Bom, eu estava alguns dias pensando no que gravar, e eu não tinha ideia de nada, porém eu precisava iniciar uma série nova, até porque eu sei que vocês amam uma série aqui no canal, e eu tava com muita vontade de gravar algo relacionado a Naruto. Mas como eu já gravei muitas coisas de Naruto, eu tava bem enjoado, até que eu tive a brilhante ideia. Que tal eu gravar o melhor mod de Naruto, mesmo ele não atualizando mais e sendo antigo? E daí que surgiu a ideia de eu gravar Minecraft Naruto Storm 4. É, só quem é das antigas vai lembrar desse mod. Então bom que se inicie a nossa série de Naruto Storm 4. Hoje iremos iniciar uma nova jornada aqui no mundo de Minecraft. E eu diria que essa vai ser uma das melhores jornadas de todas, até porque estamos jogando a Naruto Storm. Pra quem não sabe, Naruto Storm foi por muito tempo a melhor addon de todas para Minecraft. E até hoje, na minha opinião, ela é a melhor addon de Naruto. Porém, o criador não faz mais addon, por isso que essa addon não atualiza mais. E é por isso que eu voltei aqui nos primórdios do Minecraft e vou fazer uma nova saga aqui na Naruto Storm. Até porque o meu objetivo é zerar essa addon. Eu já começo aqui com alguns kits iniciais, tipo essa Lucky Block, essa lojinha onde eu posso estar comprando alguns itens. Esse meu lamen e até mesmo isso daqui que ensina a jogar addon. Porém, a parte legal mesmo é que se eu apertar shift duas vezes, aparece um menu. E nesse menu tem várias coisas. Eu posso estar escolhendo meu clã entre Uzumaki, Uchiha, Ryuga, Akimichi e Senju. Tem missões do Naruto clássico até Boruto. Aqui tem o sistema de biju, onde eu posso estar conseguindo capturar algumas bijus. Tem o Spin, onde eu posso estar pegando meu elemento e eu peguei o elemento água. Bom, é um elemento até que legal, né? Eu queria um elemento de vento, um elemento de raio, mas água é um elemento legal. Tem o Rank, que eu posso ser Genin, Chunin, Jonin e Kage. E também tem a loja, onde eu posso conseguir vários itens, tipo ferramentas, suplementos e armaduras. Bom, mas vamos parar de enrolação e vamos escolher o meu clã, que no caso vai ser o clã Uchiha. Desse jeito eu ganho o Sharingan de um Tumoi e também o elemento de fogo. Mas agora eu vou abrir minha Lucky Block e espero que venha um item bom. E que isso? Eu peguei o modo Sanin do Jiraiya. Nossa, do Jiraiya não, né, galera? Do Orochimaru. Será que eu já posso usar esse modo Sanin? Não posso. Eu tenho que ter 400 de chakra natural. O bom que eu já vou aproveitar e vou ter que derrotar alguns ninjas, galera, pra estar conseguindo alguns chakras. Bom que tem esses ninjas aqui, ó. Vou tudo usar eles como farms. Já era. Tá, mas eu peguei esses chakras, galera, porque agora eu preciso fazer uma Crafting Table. Mas não é uma Crafting Table normal. Fazendo uma Crafting Table normal e juntando com esses chakras, eu faço a Crafting Table da Adam. Que no caso é essa Storm Table. E nela aqui tem a evolução do meu Sharingan, que eu preciso de Omega Chakra. Que se faz com esses mini chakras. E também tem várias outras coisas que eu posso estar conseguindo fazer. Então aqui na minha frente tem uma vila. Vamos ver se eu consigo achar algum ferro. E também alimento, né, até porque não dá pra andar sem comida aqui no mundo de Naruto. Mas eu acho que nessas vilas aqui, galera, não deve ter nenhum tipo de ferro, cara. Uh, mas tem isso daqui, ó. Talvez isso daqui possa ser bem útil, rapaziada. Eu vou tentar invadir... O quê? Alguém já invadiu? Nossa, ainda explodiu isso. Então quer dizer que tem mais de uma pessoa morando aqui nesse mundo. E pelo visto eu já tô atrasado. Como eu já tô atrasado, eu não vou perder tempo e vou tentar pegar o máximo de feno possível. Porque aí desse jeito eu vou ter pelo menos um pouco de comida. E eu acho que eu acabei de encontrar essa pessoa que tá vivendo aqui no mundo comigo. Oh, oh, foge de mim não, foge de mim não. E aí, meu mano, como você... Você já tá fazendo modo história? Óbvio, cara. Eu tô derrotando todo mundo. Ah, 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 ah. Mano, por quê, velho? Você não consegue derrotar o Mizuki, cara? Tá muito forte, cara. Eu tô com uma biju e esse cara... É assim, velho. Cara, eu tô conseguindo derrotar esse bicho, velho. Mano, o que você tá usando, cara? Tá usando, falando sério. Mano, eu tô usando o Rasengan, cara. Não, Rasengan é triste, né? Eu tô usando o Sharingan, cara. Isso aqui quer dizer que você usa o Maki, então. Ah, não. Eu sou Ryuga. Você não é Ryuga, senão você não teria biju. Eu sou o Maki de biju, cara. Você não vai brigar. Ah, tá. Eu sou o Maki, né? Tá. Mano, foi uma boa eu descobrir que é você que tá vivendo aqui nesse mundo, porque eu sei que você já passou ali na frente. Eu queria saber se você conseguiu pegar algum tipo de ferro pra nós negociar, velho. Cara, ferro não. Mas por que você queria ferro? Pra fazer uma Kunai. Mas, velho, eu não tenho ferro. Ah, tá de boa, tá de boa. Não, mano. Eu quero fazer um desafio pra você, agora que eu já sei o seu clã, cara. Ah. O que você acha que daqui um dia do Minecraft, que no caso é 20 minutos da vida real, a gente vai fazer uma batalha pra testar os nossos clãs. E eu descobri que quem tá vivendo aqui nesse mundo é meu amigo Klau. É a primeira vez que eu tô jogando Minecraft com ele, cara. Eu quero testar as habilidades dele. Como eu descobri que ele pegou todos os ferros, eu vou ver se eu consigo tá comprando alguma arma aqui na loja, né? Até porque vende ferramentas. Ui, eu consigo. Eu consigo tá comprando uma Kunai, cara. Ah, é isso que eu vou fazer. Eu vou comprar uma Kunai aqui. Já vou aproveitar e fazer os meus pães. Eu liberei o Jutsu. Galera, eu liberei o Jutsu. Nossa, será que eu liberei um Jutsu de água também? Liberei. Liberei um Jutsu de água e um Jutsu de fogo. Estilo fogo. Shuriken flamejante. E estilo água. Bola de água. Cara, eu tenho estilo fogo e tenho estilo água. Então eu posso dizer que eu tenho a combinação perfeita. Tá, deixa eu testar aqui esse estilo água aqui. Nesse bicho, vamos ver. Ah, não é tão forte. É, estilo água é bem... Ruizinho, né? Vamos ver o estilo fogo. Tá, estilo fogo já é um pouco mais forte. Foda que eu posso ficar flodando esse ataque. Mas compensa mais eu ficar farmando aqui na Kunai, né? Eu dou muito mais dano. Tá, eu vou tentar derrotar esses bichos aqui. Uh, e eu vi que o Tihra já dropa esse Mega Chakra. Então pra evoluir o meu Sharingan, compensa mais eu derrotar alguns do Tihras. Então é isso que eu vou fazer, galera. Eu vou tentar derrotar alguns bichos que tem clã. Tipo esse Senju aqui, que é bem poderoso. Eles é o clã mais forte. Tanto que eles... É bem fortezinho aqui, mas eu consigo derrotar. Boa, derrotei. Nossa, ele já me deu o Omega Chakra. E aqui tem outro Senju. Então com certeza eu vou derrotar esse Senju aqui. Sharingan de dois tumores, feito. Pra evoluir pra três tumores, precisa de mais do Omega Chakra. Mas vamos equipar agora o meu modo aqui? Então toma, galera. Me deu mais vida. Ah, tá bem legal. Eu também ganhei três Luke Storm. Luke Storm, né? O meu inglês tá bem ruim. Vamos abrir aqui e vamos ver se eu ganho algo melhor. Oh, ganhei um Karma, galera. Ganhei um Karma e muitos Jutsus. Muitos Jutsus não, né? Muitos Chakras. E o meu próximo objetivo de hoje é conseguir liberar o Sharingan de três tumores. Que aí desse jeito eu vou ficar um pouquinho mais forte. Uh, tem o Chakra Up, galera. Agora meu Chakra vai até 275. Boa. Mas eu... Ah, mano. Sério que você vai vir me enfrentar, velho? Mas talvez seja mais lucrativo. Ao invés de eu ficar farmando com esses mobs, eu fazer o modo história, galera. Até porque eu tô no Naruto clássico ainda. Vamos pra missão 1. Nossa, eu tenho que derrotar um Zetsu. Olha que tristeza, velho. Já era. Foi derrotado. Vamos ver a missão 2. Ah, é. A missão de eu derrotar esse ninja aqui. É, as missões é um pouquinho difícil, galera. Não é tão fácil assim, não, cara. Mas tem que ver se o drop vale a pena. Pelo que eu lembro, o drop vale muito a pena. Derrotei. Vamos lá, Mizuki. Deixa eu derrotar esse mano aqui. Cara, por algum motivo, parece que meu Sharingan 1 Tumoi tava dando mais dano do que esse, cara. Ó, força 3. Deixa eu usar o 1 Tumoi. Acho que a força nem conta, galera. Será que é uma força maior, mano? Vou falar que isso aqui é bem sem sentido, se for. Nossa, com certeza. Meu Sharingan de 1 Tumoi, ele é quebrado, galera. Olha a força disso. Nossa, é mais um dos motivos de eu continuar usando esse Sharingan e evoluir pro próximo. Então vamos pra próxima missão, que no caso é a missão 4. Eu tenho que derrotar o Iruka Sensei pra me tornar um ninja. Já era. Derrotado. E agora eu vou me tornar um ninja, é óbvio. Mas aqui no Rank, é, eu ainda não liberei o Rank Genin. Deve ser por isso que eu não tô conseguindo. Talvez essa próxima missão... Ah, vai ser nessa missão que eu vou me tornar um Genin, galera. Pronto. Vamos ver se agora eu me tornei um Genin, galera. Rank. É, eu ainda não me tornei um Genin. Bom, então eu não sei o que eu tenho que fazer pra me tornar um Genin. Mas eu tenho que eu tô chegando perto das missões do Zabuza. E fazendo a missão do Zabuza, eu posso tá conseguindo a espada dele. Que é uma espada bem roubada. Então vamos ver. Uh, aqui ó, já tô lutando contra os ninjas da névoa. Já era. E vamos esperar chegar na missão do Zabuza, que se eu não me engano é a próxima. Uh, já chegou o Zabuza. Chegou o Zabuza. Tá, esse aqui já é um ninja bem mais forte, galera. Ele tá tirando até que bastante dano. Mas, boa. Consegui derrotar o Zabuza e ele não dropou a espada dele. E agora é o Zabuza e o Haku. Agora já é uma missão mais difícil. A vida deles tão bem mais forte, galera. Talvez eu nem consiga derrotar eles com esse Sharingan aqui. Eu acho que eu não vou conseguir. Nossa, eu vou ter que fugir. Talvez eu consiga só se eu combar muito, galera. Mas eu não posso tomar muito dano. Ai, já tá começando a ficar difícil. Que espada mais linda. Bora que ela dá 15 de dano. Vamos ver se com esses drops aqui eu consigo tá evoluindo o meu Sharingan. Mas eu acho que vai ser bem difícil. Nossa, só dois chakras, galera. Aqui nesse início, então, compensa mais eu farmar derrotando pessoas de clã do que fazendo o modo história. Porque tá muito ruim esse drop. E as missões já tá começando a ficar difícil. Eu vou aproveitar que aqui tem um Senju. Já vou derrotar ele pra tentar pegar esse drop. Só que ele não para de girar. Ele tá achando que é um Blade Blade. Já era, foi derrotado. Eu vou aproveitar e vou derrotar esse outro Senju que tá aqui na frente também. Já era. Eu acho que derrotando esse Uchiha aqui, eu já consigo tá pegando os drops. É, eu não consegui. Então eu vou ter que achar mais um Senju por aqui. Pronto, encontrei mais um Senju. Derrotando esse Senju, eu consigo tá evoluindo o meu modo. Sharingan de 3 tumoi, feito. Espero que esse olho seja mais forte do que o de 1 tumoi. Vamos ver. Já me deu mais vida. E a minha força é força 4. Eu acho que deve ser mais fraco de força. Porém, ele é bem mais rápido e etc. Então compensa mais eu tá usando esse modo. É, mas ele é mais fraco de força. Mas é também porque o Hyuga é muito forte aqui nessa Adam, galera. Olha isso, o nível de força do Hyuga. Pronto, derrotei o Hyuga. É, mas os Zambus eu consigo derrotar bem fácil. Então tá bem de boa. Vou continuar usando esse modo. E também cheguei no nível 10. Uh, liberei Genjutsu, galera. Se liga. Ah, esse daqui é da hora. Vamos ver se eu liberei mais um Jutsu aqui do tipo fogo. Liberei. Jutsu bola de fogo. Toma. Ó. Estilo fogo é da hora, galera. Agora vamos ver aqui com o estilo água. Ó, liberei o tubarão de água. Deve ser um Jutsu forte, galera. Vamos ver. Estilo água. Jutsu tubarão de água. Toma. Nossa. Dá um dano legal, galera. Dá um dano realmente legal, cara. Só que o que eu não gosto do estilo água é que ele fica soltando essas poças, né, mano? Isso acaba sendo bem ruim. Vou aproveitar e também vou abrir essas Lucky, né? Só pra ver o que vem de bom. Uh, Kusanagi, galera. Eu acho que eu peguei a Kusanagi, cara. Deixa eu ver. Katana Kusanagi. Com certeza eu vou usar ela, galera. Mesmo ela sendo mais fraca, eu vou continuar usando essa espada. Até porque, eu não sei se vocês sabem, mas a Kusanagi é a espada do Sasuke. E é a minha espada favorita. Então, com certeza, eu vou estar usando essa espada, cara. Vamos continuar abrindo esse daqui. Uh! Apareada. Agora eu tenho o Double Click. Se liga. Mano, eu tô ficando muito forte. Isso no primeiro dia. Eu já tô virando um absurdo. Eu acho que já tá na hora de eu desafiar o meu amigo Klau, mano. Ô, parceiro. Eita, mano. Eu não te ativista, mano. E aí? Como você... Tá com um susto, mano. Pô, você me perdoa, mano, pra chegar te assustando, cara? Nossa, mano, não perdoa. A gente vai resolver isso aqui na mão, viu? Ah, eu ia te chamar agora pra gente fazer uma luta. Vamos lutar, véi? Bora, bora. Pô, antes de tudo, vamos só aproveitar que tá de noite. Vamos só dormir aqui em alguma dessas camas aqui, só pra ficar de dia, véi? Beleza. Demorou. Vou dormir aqui já, então. Bora lá, mano. Eu tô pronto. E você? Eu também. Você tem Kunai? Eu tenho... Mano, eu tenho Kunai. Eu tenho Kusanagi. Eu tenho a espada dos abos, tá ligado? Mano, esse cara aqui é muito viciado, mano. Eu sou viciado, sou surtudo, cara. Mas aí, você tá pronto? Cara, eu fiz um chakra. Só medir, só medir uma coisinha. Pra que eu uso esse chakra, velho? Eu tenho muito chakra. Qual chakra? Chakra normal e ômega também tenho. Nossa, é pra você evoluir seu modo. Você não sabe fazer a crafting moda, né? Não, como é que faz? Nossa. Você tem que pegar um mini chakra e deixar em volta de uma crafting moda normal pra evoluir os seus modos, cara. Eu deixo você fazer isso antes da gente lutar, véi. Bom, mano, eu tô pronto, velho. Bora? Então vai, no já. Quando você falar já, eu vou lutar. 3, 2, 1, já. Tá, toma aí. Tomou? Vamos aí. Mano, não tá dando dano? Nossa, então será que você é forte mesmo? Nossa, eu não tô tomando dano, mano. Você não tá tomando dano? Não. Nossa, o abijão é muito forte. E na porrada? Na porrada você toma. Na porrada você toma, né? Mas eu também tomo muito dano do seu na porrada. Você tem regen, não tem? Não. Não tem? Não, não. Tá. Nossa. Nossa, nossa, você é muito forte. Que isso? É o mestrezinho do combo. Ai, cara, essa batalha tá épica. Para de punher. Ai. Quanto de vida você tá? Quanto de vida você tá? Um pouquinho menos que a minha metade. Ah, não sei quanto é a sua metade. Ah, é 5. Nossa, você tá com 5? Ô, mano, você lutou muito, cara. É porque eu tô de chariga de 3 tumores, velho. Senão eu venceria, cara. Quanto de vida você tá? Não, senão você venceria... 40. Nossa, é muito... Cara, eu vou falar o porquê eu venci essa luta. Além do Uchiha ter muita resistência, você aprendeu a evoluir os seus modos agora, né? Evolui já o meu duas vezes, mano. Mas agora que você aprendeu a jogar, eu acho que você vai ficar forte, mano. Até porque você é de inchuriki, né, cara? E você é de inchuriki do quê? Do Son Goku? Son Goku. Nossa, você vai aprender um jutsu muito roubado, mano. Você vai aprender jutsu do estilo lava, velho. Caraca, deixa o inimigo preso, velho. É, é isso aí mesmo. Mas, bom, eu não posso te ensinar muito. Eu vou sair fora que eu vou continuar minha jornada, demorou? É nóis. Bom, rapaziada, eu consegui vencer minha primeira luta, mano. Mostrei que o Uchiha tá um pouco forte. Mas o problema é... Eu evoluí meu modo duas vezes. Ele evoluiu apenas uma. E ele é de inchuriki. Mano, vai ser bem difícil continuar essa jornada. Mas eu tenho fé nos poderes dos Uchiha e eu sei que eu vou ser o mais forte. Bom, eu tava assistindo o Naruto recentemente e eu tava no arco da Quarta Guerra Ninja. Lá tava tendo umas lutas bem daora, até que mostrando bastante poderes dos Ryugas. Até que eu tive a seguinte dúvida. Como seria a junção de um Sharingan com um Byakugan? Acho que dá pra fazer isso no Minecraft. Então, é isso que eu vou fazer no nosso vídeo de hoje de Naruto Storm P. Meu parceiro Gabizou, então quer dizer que você quer participar da série? O que que tá acontecendo, mano? É, isso aí, cara. Foi por isso mesmo que eu te mandei mensagem lá no WhatsApp. Nossa, então quer dizer que você vai ser um Ryuga? É mesmo, né? Você até me mandou mensagem, mano. Você é muito canalha, cara. Ah, cara, eu vi que você tá fazendo uma série dessa lá tão incrível. Quis participar e eu quero ser um Ryuga. Mano, então já que você vai ser um Ryuga, você já quis entrar sim. Eu quero fazer um desafio, velho. Ah, que desafio? Um dia pra você ficar forte e eu ficar forte, a gente faz uma batalha. Se eu ganhar, você vai te fazer um favor pra mim. E se você ganhar, eu fico devendo um favor pra você, fechou? Ah, cara, fechou. Você vai ficar me devendo um favor. Ah, não vou, mano. É nóis. Ah, você quase me derrotou, cara. É que eu tô um pouco forte até demais, mas é isso. Bom, rapaziada, é isso aí mesmo. O Gabs vem aqui, me mandou mensagem e falou que queria participar. E eu já quero desafiar ele porque eu tenho uma ideia muito boa. Eu tenho um favor em mente que eu posso estar pedindo pra ele. Mas pra eu ganhar esse PVP, eu tenho que estar muito poderoso. E é por isso que eu pensei em fazer uma das fusões que todo mundo já quis ver o poder ou testar a força. Que no caso é isso daqui, ó. Sharingan com Byakugan que eu estou querendo fazer. Eu já tenho um Sharingan e um Byakugan aqui na minha mão e eu posso estar fazendo esse Sharingan Byakugan. Eu vou chamar de Bio Sharingan. E eu quero ver a força dele aqui no nível 3. Talvez seja um modo muito poderoso, cara. Bom, então eu já vou chegar aqui e vou tirar esse meu modo e já criei... Nossa, já criei o de dois tumores? Não, criei o de um tumores. Tá, vamos pra testar aqui esse modo. Eu espero que ele seja muito forte, rapaziada. Coloquei ele aqui e eu tenho que ter... Oh, chakra 300. Ou seja, quer dizer que ele é mais forte do que o meu olho antigo. Tá, vamos testar aqui a força. E ele me deu força 3, galera. Isso daqui é uma força bem fraca, cara. Não é uma força muito forte, não. Ó, vou até testar essa força aqui fazendo modo história. Até porque eu já estou aqui na missão 9 do Naruto Clássico. Então vamos ver. Vou ter que lutar contra o Rock Lee, que isso daqui é antes do exame Chunin. Mas eu realmente estou muito fraco, rapaziada. Olha isso daqui, ó. Eu não consigo nem derrotar o Lee direito. Até usando essa espada dos abos aqui. Eu acho que é Kuku Kiriboshi o nome dela. Não sei nem falar. Se eu estiver errado, vocês me corrigem aí. Desde ela sendo uma espada bem poderosa, eu não consigo derrotar o Rock Lee muito fácil, cara. Olha isso. Prontinho. Consegui derrotar o Rock Lee e ganhei peso. Que da hora. Ganhei peso isso daqui, ó. Pontos de Taijutsu. Vamos ver pra que serve. Tá falando aqui Craft. Se eu escrever Taijutsu, será que tem alguma coisa? Ó, pontos de Taijutsu. Eu não sei pra que serve não, mas deve ser alguma coisa relacionada com os portão. É isso mesmo, ó. Eu consigo fazer o portão 1, galera. Pô, divertido, cara. Eu acho que vou até estar guardando pra futuramente eu estar tentando fazer aí os 8 portão, cara. Vou guardar aqui no meu baú. Interessante. Gostei disso. A única coisa que está realmente me decepcionando é esse meu modo aqui. Nossa, e esse bicho aqui que quer me bater? Nossa, não. Esse modo é forte. Que isso, mano. Eu logo queimei minha língua. Esse modo é muito forte. Deixa eu testar a força aqui no modo história. Ó, já estou aqui na missão 10. Nossa, o Oboro. Eita. Ele faz clone. Que isso. Então eu tenho que ficar derrotando ele. Ah, entendi, mano. Eu tenho que ficar derrotando ele sem que ele faça os clones, ó. Tipo, ele vai ficar fazendo clone, mas eu tenho que estar acertando ele, não clone. Cara, interessante essa missão. É uma missão bem legal e inteligente, mas eu não consegui derrotar ele. Ele é bem fraco. Como eu não consegui ver a força direito nessa missão, vamos ver na próxima. E aí eu já estou lutando aqui contra o Orochimaru e eu estou vendo que o meu modo já está evoluindo bastante, galera. Até porque o dano que eu estou dando é bem mais alto e o Orochimaru até agora não me deu nada de dano. Só me deu essa nausea aqui que é bem irritante. Mas olha que coisa boa. Consegui derrotar aqui o Orochimaru e ganhei um chakra que pode ser útil, hein, galera. Esse daqui chakra aqui pode ser bem útil, mano. Vou até estar guardando ele aqui. Só para completar aqui a força desse modo, eu vou fazer essa missão aqui 12. Porque ela já é uma missão mais difícil e é o bom que eu coloco esse modo aqui à risca, tá ligado? Mas até agora eu estou bem de boa, mano. Não tomei nada de dano e está indo bem tranquilo. Eu estou conseguindo fazer as missões aqui bem, bem tranquila mesmo. Ó, já era. Bom, mas eu já testei aqui a força desse modo, mano. Eu vou tentar evoluir ele mais uma vez. Porque pelo que eu estou vendo, está evoluindo só o Sharingan, Biakuganão. Tá, vamos tentar então evoluir aqui esse modo mais uma vez e ver se ele fica mais poderoso. É porque eu já estou aqui, ó, no nível 3. Ah, esse bicho aqui vai me derrotar, cara. Ah, não vai não, consegui equipar meu modo, otário. Nossa! Nossa, esse modo é muito forte. Que isso? Esse modo aqui já é força 5 e ele é bizarro de forte, ele é medonho. Nossa, eu acho que se eu usar esse modo aqui, não tem como eu perder não, galera. Ó, vou fazer aqui essas últimas 4 missões da saga clássica. Que é lutando aqui contra o Sasuke, mas olha isso. Eu dou muito dano aqui fazendo o modo história, cara. Eu realmente achei o modo bem poderoso, mano. Esse modo, meu Deus, eu estou lutando contra o Shino. Ele fica jogando uns insetos em mim, cara. Esse inseto é bem engraçado, mano. Mas ao mesmo tempo eu acho bem, sei lá, o Shino é esquisito, cara. Mano, eu me pergunto às vezes se alguém gosta do Shino, galera. Tipo, será que o Shino tem fã, mano? Tipo, legal, o Shino é da hora, mas será que ele é o personagem favorito de alguém, mano? Tipo, se o Shino fosse o personagem favorito, comentei, cara. Eu não conheço ninguém que fala que o Shino é o personagem favorito. Coitado do Shino, velho. Mas eu realmente gostei desse modo. Eu acho que eu vou zerar aqui a saga clássica só usando esse modo. Porque, tipo, nem a Temari aqui tanca. E a Temari já é um mob muito forte, mano. Pelo que eu lembro aqui que eu já joguei aqui nesse mod, A Temari, ela já era bem fortezinha, cara. Mas eu acho que tem como derrotar ela sim. Até porque eu não tomei nada de dano até agora. É, galera, é um modo bem poderoso mesmo. Derrotei a Temari. E a última missão, se eu não me engano, é a do Gara. Se eu conseguir passar da missão do Gara, aí tá fechada. Nossa, eu não sei por que tá fechada a missão do Gara, galera. Ah, não! Tá fechada, não! Nossa, é o Shikamaru. Eu não sabia que a última missão do modo clássico era o Shikamaru. Eu acho que tem mais missão, cara. E ainda liberei o jutsu dele. Mas aqui, ó, posição das sombras. Ah, não consegui prender. Mas aqui com o player deve funcionar. Eu acho que eu vou tentar testar até contra o Gabs, mano. Mas eu acho que não é o final. É, com certeza não é o final da saga clássica, é, galera. Pobre se ilude muito cedo, né? A alegria de pobre dura pouco. Com certeza não ia ser o final. Mas eu acho que vai ser esse modo aqui mesmo que eu vou usar, cara. Eu achei um modo bem interessante, mano. Bem forte, bem rápido. Ele tem uns status bem legal, uma resistência alta também. Eu acho que é um modo bem bom pra tá usando mesmo, cara. Só vou tá explorando aqui alguma coisa pra ver o que eu posso tá comprando com o meu dinheiro. E no meu ranking aqui, eu ainda nem cheguei no ranking Genin, galera. Por algum motivo. E bijus eu ainda também não liberei nenhuma. Bom, mas talvez na loja eu possa tá comprando alguma coisa, ó. Ferramentas. É, de ferramenta eu já tenho, então não preciso. Comida também tem, eu não vou precisar. Acho que a única coisa que eu iria precisar mesmo é de roupa, né, galera. Pô, eu posso tá comprando uma roupa da hora, galera. Eu posso tá comprando uma roupa muito boa. Eu vou comprar essa roupinha aqui que ela vai ser incrível. Pra você que tá assistindo esse vídeo, eu tenho desafio de você comentar qual roupa eu comprei, mano. Quem acertar eu vou tá mandando um coraçãozinho, hein. Se liga na minha nova roupa, galera. Essa daqui vai ser a roupa perfeita pra treinar, mano. Olha isso, cara. Mas eu já tô pronto pra enfrentar o Gabs, mano. Assim que o Gabs estiver pronto, ele vai encontrar aqui comigo. Ele vai tomar um pau, mano. Beleza, coisão. Tô pronto, cara. Opa, final... Que isso, você tá com um modo bem interessante. Deixa eu ver o cara aqui te seguindo. Deixa eu derrotar ele aqui. Pronto. Tá com um modo interessante, hein. Não sabia que você ia ficar rápido. Não, ia ficar rápido forte. Eu falei errado, né. Você sabia que você ia ficar forte tão rápido assim, cara. Você tem essa coisa? Isso aí, funciona? Ah, eu tô meio lento. Meu Deus, você... Ah, o Possessão da Sombra. Aham, funciona? É, funciona. Eu não tô conseguindo me mexer, só consigo pular, ó. Que da hora, cara. Eu não sabia que funcionava. Bom, eu tô pronto, cara. Literalmente. Eu também tô pronto, né. Só que não era esse modo que eu queria usar. Qual que é esse modo que você queria usar? É, esse aqui, ó. Nossa, esse aqui é um Karma V2? Exato, só que tenta equipar ele aí. Tá, meu, calma aí. Eu tenho que tirar o meu modo pra tentar equipar esse vídeo aqui. Nossa, 2 mil, cara. Mas, e aí, vamos lotar, então? Bora lá, mano. Você quer tomar um cacete agora ou depois? Não, não, não. Isso aí é papinho furado. Vamos aí. Então, quando você falar já que eu quero testar um jutsu novo, hein. Beleza, eu não tenho nem jutsu, mas 3, 2, 1 e bora. Beleza, vamos ver. Toma aí. Isso tá meio visto, meu amigo. Toma. Ai, caraca. Não acertou nada ainda, velho. Toma, toma. Toma. É, Gabs. Vai ter que... É o quê? Errou aí, amigo. Não, não tem problema, não. Uh, então você também tem jutsu de fogo. Não, foi. Você quer o seu próprio fogo. É sério? É sério, amigo. Toma, vem. Deu certo? Meu Deus, que lento. Deu? Deu certo? Calma. Não consegui mexer. Ai, que isso? Toma. Tá dando dano aí, meu modo? É, você dá um dano legal, hein, cara. Dá um dano legal ou dá um bastante dano? Não, não é bastante. Se você considera 2 de dano bastante... Bate aí, você. Ah, calma. Deixa eu ver. Mano, é 1 de dano, então é porrada. É 1 de dano contra 2 de dano? É, é porrada. Vai ser quem combar mais, Gabs. Você tem quantos dano? Mano. Quantos danos é o quanto de vida? Eu tenho 50. Toma. Ih, eu tenho mais vida que você, hein? Ah, então deu ruim. O problema é que com espada eu também fico mais lento, mas... Que isso? Que isso? Que isso? É, mas eu acho que a coisa não tá muito legal pra mim, não, amigo. Nossa, que isso? Nossa, que isso? Gabs, lol? Você lutou bem, você lutou bem, mano. Você me deixou com 30 de vida, cara. A minha defesa... Eu não tenho que ter defesa, eu tomei um cacete. Lembra que o perdedor ia ter um desafio, né, mano? Ai, meu Deus. Lá vem você com suas loucuras. Fala tu. Ah, eu ia falar pra você construir a minha casa e fazer, tipo, aquela parede de pedra do Hokage e colocar o meu rosto, mano. Você tá achando que eu tenho cara de construtor? Ah, você perdeu. Você tá me devendo um favor, justo é justo. Ah, mano, meu Deus, velho. Você não honra a sua palavra, não, mano? Eu honro a minha palavra, eu sou homem. Ah, então é isso, Gabs. Tá feito aí o meu desafio pra você. Meu desafio não, né? O meu favor aí pra você, cara. Bom, recentemente eu tava assistindo o Naruto Clássico até que eu cheguei no episódio onde o Naruto e o Sasuke lutam lá no Vale do Fim. Até que eu lembrei que aquela marca da maldição do Sasuke é um dos modos mais lindos que eu já vi no mundo de Naruto. Ainda mais usando o Shidori, porque o Shidori fica meio preto. Fica algo muito da hora. Então eu tive a ideia. Como será esse modo no Minecraft? Eu acho que seria algo incrível de bonito e forte. Então é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Eu vou fazer a marca da maldição junto com o Shidori no nosso mod de Naruto Storm. Bom, antes de tudo eu quero falar pra vocês que é esse carinha aqui que vai me ajudar. Eu entrei aqui no meu mapa da Naruto Storm, né? E tem um NPC do Sasuke, que provavelmente é um NPC do mod. Então eu acho que falando com o Sasuke, eu consigo alguma dessas coisas, tá ligado? Eu sei que a marca da maldição eu consigo nessa Luke Storm. Mas pra eu conseguir o Shidori, eu preciso de ter o elemento raio. E eu não tenho o elemento raio. Os elementos que eu tenho são o elemento de água e o elemento de fogo. Ou seja, ainda falta o elemento raio. E eu acho que esse Sasuke aqui vai me dar uma força. Vamos falar com ele aqui. Você quer aprender o estilo raio? Derrote 5 ninjas do tiras e receba o elemento raio. Então, como eu falei, o Sasuke me deu a missão de eu derrotar 5 ninjas do tiras. Derrotando 5 ninjas do tiras, eu consigo pegar o elemento raio e... Esse cara aqui me batendo, meu Deus do céu, mano. Já era, foi derrotado. Ó, e aqui na frente eu já tô conseguindo ver 2 o tiras, mano. Então derrotando esses o tiras aqui, já vai ser um passo pra eu completar a primeira missão do Sasuke, né? Pronto, mais um o tiras derrotado. E o bom é que o tiras também me dropa a Luke Storm. Desse jeito vai aumentar a minha chance de eu estar conseguindo a marca da maldição. E isso vai me ajudar muito. Ó, e aqui na frente eu já consigo ver mais 2 o tiras. 3 o tiras, galera. Perfeito, ó, tem um aqui, outro ali embaixo e o último tá ali na frente. Então derrotando esses 3 o tiras aqui, eu já consigo completar a missão do Sasuke e eu ganho o elemento raio. O problema é que esse o tiras aqui tá debaixo da... Ah, mas já era, não é problema nenhum, né? Eu sou o PSM7, cara, não é problema nenhum. Derrotando esse o tiras aqui vai ficar faltando apenas 1. E esse daqui vai ser o último o tiras que eu tenho que derrotar e pronto. Acho que agora é só eu ir falar com o Sasuke. Então vamos aqui falar com o Sasuke. Muito bem, veja que conseguiu derrotar 5 tiras e aprendeu o elemento raio. Cara, eu aprendi o elemento raio e nem sabia, como assim? Agora para aprender o Shidori, você deve fazer 10 missões do modo história. Tá, essa missão já é um pouquinho mais difícil e complicada, né? Tá, mas ele falou que aprendi o elemento raio, então provavelmente tá... Ah, tá aqui no meu inventário, galera. Tem só o desse daqui que serve pra eu passar de nível, né? Até porque eu tô ali no nível 2 e eu quero chegar logo no nível 3 e também usar aqui pra aumentar meu chakra. E agora tem o elemento raio, acho que eu já consigo pegar alguns chutes, galera. Não, não consigo. É, eu vou ter que aprender o Shidori depois. Ah, isso aqui. Sempre esses bichos aqui ficam tirando meu saco e meu modo acabou, galera. Que isso, eu vou ter que fugir um pouco, cara. Bom, mas eu realmente não consigo usar nenhum jutsu do elemento raio. Então eu tenho que fazer as missões no modo história. E se eu não me engano... É, eu já tô quase completando o Naruto clássico. Pode fazer 10 missões? Tem que parar aqui. Nossa, eu vou ter que quase zerar o modo clássico. Ah, vamos lá, galera. Até porque eu já tô aqui na prova Shonin. Nossa, eu tô na luta contra o Neji e já tá um pouco difícil. Imagina fazer 10 delas, mano. Caraca, mas vamos lá. Vou tentar fazer essas 10 aqui. Bom, derrotei o Neji e ganhei o Biakugan. Que da hora. Completei a missão de 18 gols e ganhei o... Nossa, você vai nem parar. Que isso, mano. Vou guardar meu Biakugan aqui que eu ganho mais, né? E aí, mano? O que você tá fazendo aí, cara? Cara, eu tô lutando contra o Gara. Eu tenho que fazer 10 missões no modo história, mano. E você, como você tá? Eu tô tentando ficar forte porque nem solando os carinha normal eu tô conseguindo ainda. De tão fraco que eu sou. É sério? Você não tá conseguindo fazer um modo história? Nossa, o modo história tá começando a ficar muito difícil, cara. Sim, cara. Eu não tô conseguindo... Esse é um Bull Leaf aqui. Nossa, eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer. Mano, como tu perdi... Mano, como tu perdi o Fambu, velho. Eu tô falando que eu tô fraco, rapaz. Cara, se fosse você que começava a juntar Chakra, como você é o Uzumaki, eu tentei evoluir aí o seu modo de biju, mano. Pode ser, pode ser. Eu vou fazer isso aí agora mesmo, então. Então, ó. Vamos fazer um desafio. Eu também tô tentando ficar mais forte, tá ligado? É... Eu vejo que você quer ficar mais forte. Então, bom, você fica mais forte aí do jeito que você bem pendeu. Eu não sei o que que faça da sua mente. É uma mente muito doida. Eu vou tentar ficar forte. O que que você acha da gente fazer uma batalha depois? Uma batalha? Pode ser, mano. Tá, eu já completei duas missões, mesmo com aquele cara me irritando. Que isso? Nossa, é um monte de ninja? Tá, eu assumo que nessa daqui eu realmente me pressionei, mano. Eu tô lutando contra o Umbu já, mano. Eu sou um Genin que tá lutando contra o Umbu. Tá, eu acho que ninguém me assustou. Tô tão na merda que eu tô. Mas mais uma missão completa. Eu vou conferir isso. Eu quero ver se eu sou um Genin já, velho. Han, que... Cara, eu não sou nem Genin ainda, velho. Uma coisa que eu nem tô usando e que eu esqueci, galera, é esse meu corpo do Sasori aqui. Vou utilizar ele. Essa marionete aqui, ó, faz eu dar double click, galera. Olha isso. Fica muito roubado. Nossa, eu não sei quanto aqui eu tô lutando. Boss. Que isso? Eu tô lutando contra uma cobra? Tá lutando contra uma cobra? Que isso? E a cobra tá tomando muito dano. Tá, eu acho que... Desse jeito aqui eu completei a missão número 5 e eu ganhei muita coisa. Mentira. Mentira que eu vou ganhar isso, galera. Eu vou ter que limpar meu inventário. Isso aqui é muito útil. Eu vou ter que pegar isso aqui, que isso aqui é muito útil. Galera, isso aqui é nada mais, nada menos, que eu posso ter a minha invocação, cara. E se liga, a minha invocação é o Aoba, cara. Olha isso. E eu consigo subir em cima dele ainda. Ó, tô em cima dele, mano. Agora eu tenho, tipo, o contrato com as cobras, velho. Então eu posso subir em cima da cobra quando eu quiser. Eu vou fazer no modo história, eu vou ganhando várias coisas novas, mano. Tá, agora o Orochimaru é forte. Ele tem que tomar cuidado. É, mas com o Sasori ele não é tão forte, né, mano? O Sasori é muito roubado, cara. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter esse boneco aqui, mano. Esse boneco aqui ajuda muito na minha vida, velho. Uh, eu já tenho que lutar contra dois Hokage. Que isso? Tá, essa luta aqui eu acho que vai ser a mais difícil, galera. Nossa senhora. Eu tô lutando contra dois Hokage. E pior que não são dois, tipo, Hokages fracos. É o Tobirama e o Hashirama. São dois Hokages muito fortes. E o Tobirama não toma quase nada de dano. Nossa, se o Tobirama não toma quase nada de dano, imagina o Hashirama, cara. E eles me dão dano até que legal, mano. Tá, vou focar no Hashirama primeiro. O Hashirama tá tomando mais dano que o Tobirama. Não me pergunte o porquê, cara. Porque o Hashirama é mais forte que o Tobirama. Mas aqui ele tá tomando mais dano do que o Tobirama. Nossa, eu derrotei em um. Nossa, eu vou ganhar o estilo madeira. Que isso? Eu acho que sim. Calma aí. E com ele? Tá, porque ele não aprendeu nada. Que inútil. Isso aqui eu acho que eu aprendi o estilo madeira? Ah, não. Só aprendi um Jutsu chamado Plantas Venenosas. O bom que tá faltando apenas três missões. No caso, eu tenho que derrotar esse cara aqui com o Shukaku. Mas bem fácil também. Ufa, ainda ganhei um Jutsu de areia. Nuvem de areia? Vamos testar? Ah, isso aqui eu não consigo usar, galera. É, eu não consigo usar o nuvem de areia. Eita! É uma nuvem voadora? Que isso? Eu achei que eu tava em Naruto. Não me entregou um ball, cara. Que loucura. Nossa, agora é contra o mini Shukaku, velho. Será que ele é forte? É, ele não é tão forte não, velho. Tipo, ele dá um dano. Mas as missões realmente só vai ficar difícil a partir do Shippuden, galera. Se bem que o Hashirama deu até que bastante dano em mim. O Hashirama e o Tobirama. Mas esse Shukaku aqui tá tirando um de vida por tapa, mano. E ele é bem lento. E ele é bem anão. Eu sou quase do tamanho dele. E esse daqui é um pouco engraçado. Opa, mano. Acabou de matar uma biju aí, cara? Você viu eu derrotando uma biju? Uh, é verdade. Eu derrotei uma biju. É, então, né? Você vai ser a outra biju que eu vou derrotar? Você já evoluiu o seu modo? Ah, é isso que eu ia te perguntar. Eu não tô achando, velho, uma forma de evoluir. Eu roubei sua... Não, eu craftei uma crafting table. Você roubou meu crafting table. Eu não. Eu acabei de craftar. Tô falando sério. Eu realmente craftei. Tá, tá. O que que tem? Aí eu não achei uma forma de evoluir meu modo. Você sabe como é que evolui? Ele é meu pra sempre. É zoeira, 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 é zoeira. Vai te devolver, vai te devolver. É zoeira, deixa eu ver aqui. Cara, é só você fazer o manto V2 do Son Goku, mano. Você precisa de Omega Chakra, velho. Caraca, eu sou muito burro. Ó, pode levar esse aí como presente também. Pode levar, pode levar. Esse cara quer me desafiar e não sabe nem evoluir o modo dele. Não sabe nem olhar na crafting table, cara. Esse cara aí, ele é louco, mano. Esse cara aí, eu já não duvido mais nada da vida, mano. Bom, mas o lado positivo é que eu tô na minha última missão. E essa última missão é derrotar... Nossa! Calma aí que agora eu não tô dando nada de dano, velho. Até tive que chamar o Sasori aqui porque esse Orochimara aqui já é meio tretinha. Ele me dá um de dano só. Mas olha isso, eu não dou quase nada de dano nele, mano. Se eu não tivesse o Sasori, eu acho que ele seria perigoso, mano. Porque seria bem perigoso. Porque, ó, se liga. Tirei o Sasori aqui. Ó o meu dano sem o Sasori. Tá ligado? É um dano bem fraco, mano. Agora, ó o dano com o Sasori. Tipo, é muito mais alto. Acho que o Sasori salvou a minha vida. Bom, é pelo menos eu conseguir completar as 10 missões, né? Pedida. Se não for o Shidori, eu vou ficar muito triste, mano. Muito bem, seu fraco. Nossa, ele ainda tá me chamando de fraco, mano. Que ignorante. Vejo que conseguiu fazer as 10 missões bem rápido. Então, como prêmio, receba seu Shidori. Tá, eu não tenho... Ah... Tá, tá entendido. Então, pra eu ganhar skill, galera, eu tenho que falar sempre com o Sasuki antes. Mas eu recebi o Shidori. Vamos ver aqui, ó. Nossa, esse aqui é muito... Uh, eu tô tomando... Eu tomo um pouco de dano pro meu Shidori. Por quê? Eu não sei, mas eu quero ver o dano do Shidori. Vamos lá. Toma. Nossa. Olha a vida. Olha a vida. Que isso. Que jutsu roubado, galera. Mas se você achou o Shidori forte... Imagina o Shidori com a marca da maldição. E é isso que eu vou atrás agora. Tá, pra eu conseguir a marca da maldição, eu vou ter que abrir todas as minhas Lucky Block, galera. Pra isso, eu vou limpar aqui meu inventário. Eu vou deixar todos os meus juts aqui. Bora lá, rapaziada. Vamos tentar conseguir a marca da maldição abrindo aqui essas Lucky, mano. A única maneira de conseguir a marca da maldição é abrir na Lucky. Eu ganhei um negócio de treinamento. Eu tô ganhando aqui umas coisas bem importantes, mas até agora nada da marca da maldição. Uu, achei que era, hein? Eu achei que era, mas não foi. É, e eu não tive a sorte, galera, de pegar a marca da maldição. Peguei um monte de Viacugã, mas eu não tive a sorte de pegar a marca da maldição. Eu vou ter que derrotar esses ninjas aqui. E alguns ninjas dropa Lucky Block, mano. Desculpando a Lucky Block, eu posso estar abrindo mais e conseguindo a marca da maldição. É isso que eu vou fazer. Eu vou ficar derrotando aqui um monte de ninjas. E vou ficar pegando as Lucky Block, mano. Que é isso que eu quero. Tá, agora que eu já tenho 35 Lucky Block, sim. Isso daqui é muita Lucky Block. É só sair abrindo e ver se eu vou ter a sorte de pegar a marca da maldição, galera. Até porque eu tô pegando muito modo bom. Eu acho que a marca da maldição com certeza vai vir. Dito e feito, galera. Acabei de pegar a marca da maldição. Tá, agora vamos ver essa belezinha aqui. Uuuh, será que dá pra combar? Uuuh, dá pra combar, galera. Esse daqui usa no peito. Eu consigo usar os dois. Nossa, boa. Tá, e agora pra evoluir esse modo aqui, será que eu consigo? Pra evoluir esse modo, eu preciso de Omega Chakra. Cara, talvez eu tenha alguns Omega Chakra. Nossa, eu tenho muito Omega Chakra, galera. Vamos ver. Marca da maldição nível 2. Oh, que isso. Eu tenho que ter 300 de Chakra natural? Nossa, eu tenho esse modo, mas eu não posso usar, galera. Eu tenho que ter Chakra natural. Toma, olha isso. Nossa, é bem forte, galera. E fica bem bonito. Ah, gostei do resultado. Eu ainda não consigo usar esse modo, mas eu posso mesclar. Deixa eu ver. Posso, posso mesclar. Posso mesclar com esse daqui, ó. Aí meio que eu pego os efeitos, mano. Uh, descobri uma forma de estar usando o modo. Olha isso. Oh, agora eu consegui fazer a combinação que eu queria, galera. Shidori com a marca da maldição, velho. Imagina você estar aqui numa batalha. Bom, eu acho que é só esperar o Klau pra gente bateria contra ele. Eu acho que desse jeito aqui eu venço, hein, mano. Não é por nada não, mas acho que vai ser bem difícil de mim me derrotar. Então vai ser só esperar esse cara aqui ficar pronto. Que isso? Você já virou a Biju em si, mano, inteira? Então, eu libertei ela, rapaz. Agora o monstro da jaula. Ah, então, pelo visto, você já tá pronto pro PVP. Óbvio, mais do que pronto. Ah, tô demorando. Deixa eu só colocar aqui uma modo de novo. Quando você falar já, começa. Beleza. Um, dois, já. Nossa, você ainda roubou. E aí, você deu dano? Não. Não deu dano? Não. Nossa, e a mão? Calma. Muito pouco, muito pouco, muito pouco mesmo. Cara, você também tá tirando pouco dano, meu. Você tira um por tapa, velho. Você tem quanto de vida? Mais 350. 350 de vida? Sim, e você tá me tirando dois por tapa. Nossa, então nem tem como, mano. Você tem quanto de vida? Eu tenho 42 de vida. Olha isso. Acho que já sabemos quem ganha, né? Ah, não tem como. Calma aí. Talvez vou tentar utilizar os jutsus. E aí? Não. E você tá dando dano? Não. Não deu dano? Ah, você virou biju, mano. Você tá muito roubado, cara. Nossa, calma aí. Toma. Cara, eu acho que... Ah, isso aí nem dá dano. Esse aqui vai ser uma batalha, né? Mano, não sei. Vai ser uma batalha infinita. Pra eu ganhar, eu vou ter que combar muito. E você também, pra ganhar, tipo, só combar um pouco, tá ligado? Porque você tira também bem pouquinho de dano, velho. Acho que já está bem... Então, quantos de vida você tem? Eu tô com 260. Eu tenho 30, mano. Foi o que eu falei, só que você tá, tipo, tirando muita vida, tá ligado? Tô demorando muito pra perder vida. Olha isso. Toma. Meu Deus. Se você ganhar de mil, eu sou... Tá, não tem como, não tem como. Você tá muito forte. Não vai dar, não vai dar. Tô com 20 de vida. Ai, já era, já era. Eu aceito. Não, não tem como, não tem como. Aceita, você ganhou. Você tá mais forte, mano. Não tem jeito. Você tá com a biju... Não, aceita, aceita. Eu ganho uma, você ganhou outra, pô. Mas eu vou voltar mais forte, mano. Eu vou fazer um modo que eu vou te ganhar. Você quer apostar quanto que eu ganho dessa biju aí? Aposto nada. Não, aposto 10 reaiszão no Pix, então. Demorou, então. 10 contas no Pix, pode ser? 10 contas no Pix, então, pra ver quem fica mais forte, mano. É isso, é isso. É nóis. Mano, com certeza eu vou derrotar esse cara, velho. Eu vou fazer um modo muito poderoso, velho. Vocês vão ver, vocês vão ver. Eu já tenho até um em mente. Mano, ultimamente eu comecei a assistir Boruto e teve um modo que me chamou muita atenção. Que, no caso, é o Karma. Eu achei um modo bem bonito e bem interessante. Então, eu tive a seguinte dúvida. Qual será a força do Karma do Boruto no Minecraft? Ah, eu não sei. Então, eu acho que chegou a hora da gente estar testando isso. Bom, rapaziada, como vocês viram aí no início, uma coisa que eu quero estar fazendo é o Karma do Boruto. Até porque, se eu abrir aqui o meu baú de modos, eu já tenho um Karma da Esperança. E esse Karma da Esperança, eu consegui abrir essas Lucky Storm aqui. Porque essa Lucky Storm, ela vem alguns Karma. Tanto que eu vou até tentar abrir aqui pra ver se eu pego outro Karma só pra estar mostrando pra vocês. Mas isso vai depender muito da minha sorte. Mas, bom, rapaziada, o Karma vem aqui mesmo. Então, eu vou até pedir, editor, por favor, coloca o momento que eu peguei esse Karma, pelo amor de Deus. Bom, rapaziada, mas esse Karma da Esperança, ele tem uma evolução. Que, no caso, é o Karma da Esperança V2, que se faz com vários Chakra Otsutsuki. E esse Chakra Otsutsuki se faz com DNA Ryuga. Porém, pra eu estar usando o Karma da Esperança, eu tenho que ter 2.000 de Chakra. E eu ainda não tenho. Eu só tenho 500. Então, eu só consigo estar usando aqui o Karma da Esperança V1, que é o meu modo mais forte. Ele dá uns efeitos bem legais. Então, eu tô conseguindo usar o Karma da Esperança V2. Eu tenho que falar com esse meu parceiro aqui, que tá nas missões diárias do maluco 1007. Que, no caso... Ah, mano. Sério que você veio me atrapalhar, cara? Que, no caso, é o Boruto Uzumaki. O personagem mais amável de toda a obra. E é verdade esse bilhete. Fala aí, meu cria. Quer aprender a controlar o seu Karma? Chega no modo história de Neto Shippuden usando apenas o meu Karma. Desse jeito, você vai liberar 2.000 de Chakra. É, só foi um pouco difícil de compreender o que esse cara tá falando, porque ele fala na gíria, né? Mas não tem problema. Pelo que eu entendi, eu tenho que chegar na saga Naruto Shippuden usando esse Karma. Bom, eu acho que eu já tô quase chegando aqui nesse modo, mano. Nesse modo não, nessa saga. Até porque eu já fiz bastante missões aqui do Naruto Clássico. É, e a próxima página já é de Naruto Shippuden. Ou seja, eu tenho que fazer 7 missões do modo clássico pra tá conseguindo liberar 2.000 de Chakra. Tá, eu acho que isso daqui vai ser uma missão fácil, galera. E depois que eu termino... Nossa, mas os bichos já tá ficando bem forte. Que isso? Os bichos tá começando a ficar muito forte, mano. O Jirobo. Que tem esse nome bizarro e ele é muito feio, mano. Mano, ele é muito forte, mas o bom é que ele não me causa muito dano, cara. Eu consigo derrotar ele numa boa. Ainda vou derrotar ele usando o Shidori só pra terminar com o estilo, galera. Toma! Nossa, eu amo usar o Shidori, rapaziada. Acho que é o Jutsu mais da hora aqui desse mod, ó. Topo! Errei! Ah, vou derrotar ele na mão mesmo. Boa, completei uma missão. E tá faltando mais algumas missões. Que no caso, falta 6, se eu não me engano. Mano, é, eu vou ter que lutar contra o Quarteto do Som, né, rapaziada? Provavelmente vai ser o Quarteto do Som, o Kimimaro. E a última missão, acho que vai ser a do Sasuke. Eu tenho quase certeza, cara. Eu vou até tá usando aqui a Espada do Zabuza. Ela me deixa um pouco mais lento, rapaziada. Mas ela dá muito mais dano. Olha isso daqui, ó. A única coisa ruim é que ela realmente me deixa lento. Ela me deixa lento. Olha a diferença quando eu tiro a Espada do Zabuza da mão, mano. É muito mais velocidade. Porém, a Espada do Zabuza me dá 15 de dano. E a Espada do Sasuke me dá 12. Ou seja, 3 de dano já é muito absurdo aqui no Minecraft. E outra coisa boa também de tá fazendo o Modo História, rapaziada, é que eu tô ganhando muito chakra, cara. Tipo, tá vindo uns drops muito favorável pra mim. E eu acho que quando eu conseguir zerar o Modo História, eu vou tá conseguindo bem mais coisa, mano. Um ruim que parece que a cada missão que passa fica mais difícil, tá? Isso é óbvio, né? Cada missão que vai passar tem que ficar mais difícil, né? Mas tá bom, vou continuar fazendo aqui. Mais um foi derrotado. E agora tá faltando apenas 4 missões. Tá, essa daqui já usa jutsu e também é um pouco mais forte. Então tem que tomar cuidado com ela. Só que o que eu tô percebendo é que ela tem menos resistência, galera. De todos, ela é o que tá tomando mais dano, cara. Ela usa jutsu e é a mais forte até agora, mas também é a que tá tomando mais dano. Já é. Tá, rapaziada, agora é contra o Kimimaro. Se essa missão já é contra o Kimimaro, mano, eu não sei qual vai ser a próxima, não. A última, no caso. Eu acho que a última, não sei qual outra vai ser, não. Porque depois do Kimimaro, provavelmente é o Sasuke, velho. E depois do Sasuke no Naruto Clássico, vem o quê? Não sei. Tá, mas já vou derrotar aqui o Kimimaro rapidão, né, mano? Nossa! Calma aí, eu já vi logo em seguida o Sasuke. Que isso! Tá, já vi o Sasuke aqui logo na sequência, mano. Mas chega a ser sacanagem, galera. Chega a ser sacanagem, mano. Eu tô fazendo modo história do Clássico. Usando um Karma, velho. Tipo, Karma é de Boruto. E eu tô fazendo missão do modo Clássico, cara. Que sacanagem, velho. E ainda ganhei algumas coisas porque eu passei de nível, mano. Da hora. Ganhei esse daqui, um totem. Nossa, ganhei muitos totem, no caso. Deixa eu só derrotar esse Sasuke aqui pra limpar meu inventário. Na real, eu vou limpar meu inventário e vou deixar o Sasuke aí. Ele não vai fugir, não. Eu também ganhei esse estilo de luta aqui, mano. Uh! Entendi, galera. Agora eu tenho o Taijutsu, mano. Eu acho que eu devo estar bem mais forte no meu dano, já que eu tô usando o Taijutsu, velho. Deixa eu ver aqui com o Sasuke. Cara, eu não sei se mudou muito a coisa, não. Eu desabilitei aqui o Taijutsu. Tá, e o meu dano tá saindo assim. Vamos ver com o Taijutsu. Ah, muda sim. Muda sim, galera. Muda sim. O dano fica um pouco mais alto sim, galera. Galera, eu acho que eu vou derrotar esse Sasuke. Será que eu terminei o modo história aqui do clássico? Eu ganhei a Katsuki. Oxe, eu ganhei um item chamado Katsuki. Vamos ver o que é isso. Tá, eu não sei o que é isso daqui, não. Mas deixa eu ver aqui o meu modo história. Vamos lá. Missões. Não, falta mais uma, galera. Tá, só vou limpar meu inventário antes, porque o meu inventário não cabe mais nada. Olha isso. Beleza, eu também quero ver se eu já consegui me tornar um genin, né, galera? Vamos ver aqui, ó. Rank. Ah, me tornei um genin, rapaziada. Posso até estar escolhendo a minha bandana. Óbvio que eu sou de Konoha, velho. Agora eu sou oficialmente um ninja de Konoha, velho. Que isso, com a roupinha do Rock Niko, o Taijutsu dele, cara. Ó, toma, tá? O cara tá virando aqui a lenda do mundo ninja. Tá, mas vamos então fazer aqui a nossa última missão do modo clássico. É aqui, ó, 32. Eita, oxe, já é a Katsuki, cara. Que bizarro, mano. Então, tipo, a última missão do modo clássico é a Katsuki. Eu não sabia disso daqui, não lembrava na real, cara. Eu não consigo nem ver a vida do Kakuzu, mano. Eita, poxa. Não é nem Kakuzu, né? É o Sasori. Desculpa, galera, eu acho que eu tenho que derrotar o verdadeiro que tá aqui, né? É isso aqui mesmo? Mano, eu acho que é, é isso aqui mesmo, galera. O ruim que eu não consigo ver a vida dele, mano. Bom, mas eu tenho o karma do Boruto. Com certeza eu vou tá bem bom, mano. Ô, meu e sete, é o Sasori aqui. Ai, que susto, mano. Que isso? Ai, que susto, mano. Que isso? Então, eu tava procurando ele, cara. E aí? Ah, você tava procurando ele? Ah, ô, mano. Eu quero testar uma coisa aqui contigo. Mano, deixa eu só derrotar esse Sasori aqui, senão ele fica chamando um monte de marionete. Que você pode testar, pode ser? Aí, ó. Ah, pode ser. Ah, já derrotou aí, ó. Tá, o que você quer testar aqui comigo, meu parceiro? Então, cara, caraca, você tá de karma. Olha só ele. Tá vendo o meu estilo de luta? Ó, toma, toma. Ai, é o estilo aqui, né? Toma, sim. Caraca, que louco. Então, cara, é porque eu tava fazendo aqui o modo história e eu acabei desbloqueando isso aqui. Vamos ver? Ah, funciona. Eu tô preso, olha aqui, ó. Ah, funciona? Eu tô preso, tô, tô preso. Ah, era só pra testar mesmo. Mano, muito obrigado. Falou! Tá, falou. Rapaziada, eu só dei amigos esquisitos, né? Mas, beleza, vamos ignorar isso. E eu percebi que eu ainda tô com 475 de chakra. Então, eu acho que eu devo falar com o Boruto mais uma vez, né? Boa, boa, meu cria. Veja que conseguiu completar o modo história de Naruto Clássico. Receba meu chakra como prêmio. Olha só, rapaziada, deu certo. Agora eu tenho 2 mil de chakra. Recarregando aqui, ó. Eu consigo ter o meu chakra limite de 2 mil. Caraca, mano. O Boruto, eu acho que foi o melhor mestre que eu tive até agora. Porém, eu ainda não consigo tá fazendo o meu karma da esperança V2. Pra fazer esse karma, eu preciso de bastante DNA Utsutsuki. Eu acho que no caso são 9 DNA Utsutsuki. É, são 8. E se eu for fazer 8 vezes 9, eu vou precisar de 72 chakra Ryuga. É, mano. Quem disse que o Crazy não sabe matemática tava errado. E eu só tenho apenas 22 chakras Ryuga. Ou seja, isso quer dizer que eu vou precisar derrotar muitos ninjas Ryuga. E esse daqui vai ser uma tarefa muito difícil, rapaziada. Porque os ninjas Ryuga são os ninjas mais raros desse mod, cara. São os mais difíceis de se encontrar. Tanto que eu tô andando e eu acho que esse daqui é um Ryuga. Ah, encontrei a casa dos Ryugas. Olha o tanto de ninja Ryuga que tá por aqui, galera. Eu acho que eu encontrei aonde eles spawnam, mano. E meu Deus, rapaziada. Realmente, mano. Olha o tanto de ninja Ryuga, cara. Eu vou sair derrotando todos. Bom, rapaziada. Eu acho que eu já consigo tá fazendo karma. Até porque eu posso fazer 12 desse DNA. E eu preciso de apenas 8. Pronto, fiz 8. E pra fazer o karma, o que que falta? Ah, tá faltando só o karma. É só eu tirar o meu modo. Pronto, agora eu tenho o karma da esperança V2. Cara, esse daqui tem que ser muito forte. Tipo, tem que ser um absurdo aqui, mano. Tipo, tá testando. E que isso? 100 de vida, galera. Nossa, força C. Expressa. Tá, esse modo aqui é bem poderoso, cara. Muito rápido também. Gostei, mano. Que isso? Vou até testar aqui esse modo. Fazendo aqui uma missão do Naruto Pudem, cara. Vamos ver. Primeira missão, já é lutar contra... Olha, já é lutar contra a Katsuki, mano. Eles tão meio bugados aqui. Mas eu consigo... E ele também tá segurando alguma coisa da Katsuki. Eu tô lutando contra o Kakuzu e contra o Hidan. Caraca, primeira missão já contra os dois. Mas, ó. O Kakuzu, mesmo sendo aqui, ó, bem poderoso. Eu acho que eu consigo tá derrotando ele, cara. Só que ele é bem resistente, né? Até porque eu tô lutando contra o Duplo Imortal. Tá, eles são resistentes até demais, galera. Meu Deus, ele até cansou e olha que eu tô enfrentando apenas o primeiro, cara. O bom é que eu não tomo muito dano deles, não, galera. Ó, derrotei aqui o primeiro. E agora eu vou derrotar aqui o Hidan. Que, se eu não me engano, ele é um pouco mais fraco do que o Kakuzu, rapaziada. Então eu acho que talvez eu derrote ele um pouquinho mais rápido. Mas o modo história já tá começando a ficar um pouquinho mais chato de se fazer, mano. Mas olha que coisa boa, mano. Eu não tomo nenhum dano pro Hidan, cara. Acho que o Imortal sou eu aqui por conta desse modo, velho. Que modo forte, velho. Só porque eu parei também um de dano agora. Ó, demora pra eu tomar um de dano, cara. Esse modo que eu tô é bizarro. Nossa senhora, ele se transformou, galera. Poguei a foice dele, deixa eu ver. Foice dele, não falo dano, mas eu sei que ela tem skill, galera. Cadê? Vem aqui. Toma. Cara, será que a foice dele é mais forte? Deixa eu ver aqui, eu vou testar o dano da Senju. Calma aí. Ah, eu acho que a foice é mais forte, hein, galera. Ih, eu vou começar a usar a foice, mano. Vou começar a usar a foice, a foice é forte, hein. Agora tá perfeito, eu tenho o modo forte e uma espada forte. Só que o Hidan aqui, eu acho que ele realmente é imortal, galera. Esse cara aqui começou a apanhar de dia, já tá ficando de noite. Nossa vida, cara. Finalmente derrotei, galera. Derrotei o Hidan e também ganhei o modo dele, cara. Que da hora, vamos ver aqui o modo do Hidan. Ó, espero que esse modo me deixe com a resistência e com a regeneração do Hidan, porque foi difícil, hein, ó. Vamos ver. 154 de vida e a resist... Oh, entendi, resistência 5, galera. É muita resistência, cara. Só que ele não tem regeneração, mano. Me decepcionou um pouco, tipo, é um modo bem bonito, tá ligado? Curti. Mas, mesmo assim, eu prefiro estar usando o Karma. Eu acho que o Karma é um pouco mais forte. Bom, gostei do Karma, galera. Qual nota vocês dão aqui pro Karma do Minecraft de 1 a 10? Bom, tava estudando aqui o mod do Naruto Storm PE e eu descobri que o modo do Pain, o Hinegan, tem um jutsu muito poderoso. Eu fiquei muito ansioso pra estar testando esse jutsu. Então, no vídeo de hoje, eu vou ir atrás de tá conseguindo fazer o Hinegan do Pain e fazer uma vingança. Até porque o Pain é um ninja vingador. Aquilo ali não é um vingador, né? Quem é isso é o Sasuke. Mas, vamos lá. Bom, rapaziada. Eu não sei se vocês lembram, mas o meu amigo Flau, ele é de Inchuriki, da biju de 4 causas. E, recentemente, ele conseguiu pegar a forma completa da Inchuriki e veio meio que me zoar pelo fato de eu estar com o modo de Naruto Clássico. Quando você falar já, começa. Beleza. 1, 2, já. Nossa, você ainda roubou. E aí, você deu dano? Não. Não deu dano? Não. Nossa, e a mão? Calma. Muito pouco, muito pouco, muito pouco. E aqui no servidor, hoje tem literalmente eu e o Klau. Então, o meu objetivo do vídeo de hoje é eu fazer a minha vingança e derrotar esse cara. Ele vai pagar por nunca mais me zoar, cara. E pra eu conseguir derrotar ele, rapaziada, eu tenho que fazer um Jutsu, que ele é capaz de derrotar qualquer coisa. E pra eu conseguir esse Jutsu, eu tenho que fazer um modo mais poderoso do que eu tenho. No caso, é esse Karma V2 aqui, que já é bem forte. Mas o modo que eu estou falando aqui, que eu posso estar fazendo, galera, é o Hinegan. Como eu sou o Tihra, eu posso evoluir o meu Sharingan pra um Hinegan. Pra isso, eu vou precisar só fazer alguns Yanks. E esses Yanks eu faço derrotando o Tihra e também tenho que fazer o DNA Senju. Bom, só que eu acho que a melhor coisa é ir por partes, que no caso, é eu derrotar esses o Tihras aqui, porque aqui no bioma que eu estou, rapaziada, nasce muito o Tihra. Eu nem contei quantos eu vou precisar, galera. E eu também nem sei se eu tenho o DNA de o Tihra, mano. Deixa eu ver se eu tenho algum DNA aqui. Eu só... Uh, eu tenho aqui chakra, não tenho DNA. Ô, tristeza. É, nem aqui eu tenho DNA, galera. Eu estou sem nada. E eu preciso fazer oito desse daqui, se eu não me engano. E esse daqui se faz com nove. Então, eu preciso de 71 DNA o Tihra, galera. É muito DNA, cara. Mas como eu falei, rapaziada, aqui é o bioma dos o Tihras. Então, como vocês estão vendo, está nascendo muito o Tihra. Então, vai ser bem fácil pra eu farmar. E foi exatamente dessa forma que eu consegui pegar todo o DNA o Tihra que eu precisava. Prontinho, rapaziada. Consigo fazer oito desse daqui, que é o necessário, se eu não me engano. Na real, não, galera. Eu errei nas contas, cara. Eu errei nas contas. Porque isso daqui eu vou transformar no Yang. Nossa, então eu vou precisar de muito mais, galera. Pra eu conseguir fazer esse Yang aqui, eu vou precisar derrotar muitos o Tihras. Quando eu falo muitos, é muitos o Tihras mesmo. Bom, rapaziada. Eu acho que eu consegui farmar o necessário. Até porque eu estou há mais de 30 minutos derrotando só o Ninho e o Tihra, cara. Isso deu um baita trabalho. Tá, mas vamos ver se eu já consigo estar fazendo algumas coisas aqui. Eu consigo estar fazendo 45 desse chakra. E pra transformar em Yang, eu consigo mais 5. Faltou 2, rapaziada. Tava faltando 2 Yang, cara. Nossa, que tristeza, rapaziada. Que tristeza, véi. O bom é que é pelo menos só 2 Yang. Então eu vou precisar de 18 chakra o Tihra. Isso não é muito. Prontinho, rapaziada. Agora, finalmente, eu tenho o necessário pra estar fazendo tudo. É só eu transformar nesses chakras aqui. Agora é só eu transformar na maldição do ódio. E eu faço os dois Yang que estavam faltando. Então a primeira parte do Rinnegan tá feita. Só tá faltando agora eu fazer esse DNA Senju. Que no caso, eu preciso do estilo água que eu já tenho. E do elemento terra, mano. Pra fazer esse elemento terra, eu preciso apenas de um chakra natural. E eu consigo fazer um chakra natural, galera. É, só que agora tá faltando um ômega chakra. E o bom é que eu tenho os ômega chakra aqui no meu baú. Então é tudo bem fácil. E, meu Deus do céu, olha esse bicho feio que eu já tô vendo aqui, cara. Tô, mano. Mano, alguém já te falou que você é muito feio. Eu sou feio, mano. Você charla no espelho, mano. Papo reto. Mano, eu tô com o karma do Boruto, cara. Você é muito feio, véi. O Boruto é muito bonito. Ah, eu sou uma biju. Muito mais bonita, mais forte, muito perfeita. Eu tenho jutsu, eu sou celestial, são muitas coisas boas. Diferente de você. Tá, você tá se achando muito. Você quer fazer outra batalha hoje? Então, pode ser, mano. Pode ser. Mano, eu vou amassar esse cara, rapaziada. Eu vou amassar esse cara, mano, que ele não tem ideia, véi. Até porque eu já vou fazer aqui o meu elemento terra. E a única coisa que tá faltando pra eu fazer o DNA Senju é muito chakra natural. E eu não consigo fazer esse chakra natural. Eu acho que nem se eu transformar todos esses mega chakra em ômega chakra, eu consigo fazer tudo, galera. É, eu consigo fazer só cinco chakra natural. Tá faltando três. Cara, eu vou tentar fazer, né? Quem arrisca não petisca, rapaziada. Talvez eu consiga fazer, mano. Olha lá, eu vou transformar tudo em mega chakra, faço ômega chakra. É, e não foi o necessário, galera. Mesmo assim, tá faltando ainda dois chakra natural. Mas pra eu conseguir esses chakra natural, é bem simples. Basta só eu derrotar aqui esse Senju, porque o Senju já dropa o ômega chakra. Vamos ver? É, galera. Eles dropam o ômega chakra. Tanto que eu já tô com 13. Então é só eu transformar esses dois chakra aqui em chakra natural. E agora só falta eu fazer esse Ying. Nossa, mas se eu não me engano, esse Ying é muito difícil de se fazer. É, galera. É muito difícil de se fazer, cara. Meu Deus do céu. Todos esses chakra natural que eu consegui, eu vou desperdi... Não desperdiçar, né? Mas eu vou ter que utilizar eles pra fazer o Ying, cara. Com essa eu não contava. E era, rapaziada. Meu Ying tá feito. E agora a única coisa que tá faltando é eu conseguir mais seis chakras natural. Ou seja, eu vou ter que voltar a derrotar a Senju. Boa, galera. Finalmente consegui fazer os seis chakras natural que faltava. Agora eu faço esse DNA Senju. E agora eu consigo tá fazendo o Rinnegan. Rapaziada, esse daqui foi muito difícil pra se fazer. Mas vai valer muito a pena. Vou até tirar aqui o meu karma. E se liga, eu vou ativar o Rinnegan e já vou ganhar alguns poderes. E o poder que eu vou usar é esse aqui, ó. Shibaku Tensei. Ó, vou até pra longe pra tá usando ele, galera. O modo do Rinnegan me dá bastante coisa, galera. Dá uma força 5. Ou seja, é uma força bem favorável. Ó, se liga. Vou até puxar aqui uma missão do modo história, ó. Meu Deus do céu. Nossa, perfeito. Tá vendo esse Deidara aqui? Ó o que aconteceu. Já era. Derrotado. Derrotado. Derrotado, rapaziada. Mano, isso aqui é um absurdo. É um absurdo. Ó, vou puxar aqui outra missão. E não contou. Nossa, eu tenho que derrotar então o Deidara na porrada, rapaziada. Tá, eu vou conseguir derrotar esse Deidara aqui na porrada se ele não fugir tanto. Eu não sabia que não ia contar, velho. Mas o ruim é que o Deidara fica voando. Mas eu vou conseguir alcançar ele. Beleza, derrotei aqui. Falta só o Deidara. E ó, se liga, ó. Ó a demora que é pra derrotar o Deidara, cara. Se liga, ó. Olha isso. Demora muito. Não que demora muito, tá ligado? Mas é um dano favorável, tá ligado? Agora, ó se eu usar esses jutsu aqui, ó. Calma aí que eu não tinha chakra. Ó, mas se liga se eu usar esses jutsu. Já era. Deidara derrotado. Mano, ó o tanto de mob que eu derrotei que tá em volta. Tipo, é muito mob, cara. Com certeza eu vou estar usando esses jutsu aqui pra lutar contra o Klau, mano. E aí, mano? E aí, meu pai... Ô, que isso? É barinhão? Não, ainda não. Não, não é? Que que é isso daí? Aqui é o primeiro manto, mano. Ah, bonitão, hein? Você acha que você consegue ganhar de mim com ele? Ah, óbvio. Esse... O que que você tá em aí? Deixa eu ver. Ah, é um renegãozinho, mano. Ó, óbvio que eu ganho, velho. Tô com simples renegão. Mano, tá bom. Vamos fazer assim, então, ó. Vou deixar até você contar. E quando você falar já, eu vou pra luta, tá? Vai ser assim, então? Aham. Nossa, agora que eu fui ver que esse módulo tem muito menos vida, velho. Não, vai. E aí, vamos pra luta? Enfim. Beleza, então. Três, dois, já. Três, dois, já? Nossa, seu módulo é forte. Muito forte, mano. Muito, muito forte. Aham, mas ó. O que é, Cláudio? O quê? E aí, Cláudio? Quer vir pro segundo round? Mano, quanto de vida você ficou, velho? Mano, eu fiquei... Mano, você tira muita vida. Vou ser bem sincero. Você tira muita vida. Que por tapa seu, você tira 10 de vida meu, tá ligado? Nossa, velho. Seu módulo é bizarro, mas, mano, aqui na Naruto Storm nem tudo se resume força. Você quer vir pra outro round? Bora. Três, dois, um, já. Mano, você usou seu jutsu errado, cara. Isso daí era pra me prender na lava. Mas, hein? Vai vir me bater ou nada a ver? Mano, você só estragou aqui o spawn, cara. Nossa, cê... Nossa, cê estragou meus baús. Ah, cara. Por que você só faz merda, velho? Por que no seu baú, mano? Mano, tinha todos os meus modos. Tinha tudo, cara. Ah, mano, vai embora daqui, velho. Ih, eu errei o jutsu. Meu Deus, agora deu ruim, Cláudio. Agora deu ruim. Se você for ligeiro, você ganha de mim na luta. Tá valendo a luta ainda, pô, tá? Toma. Não! Bom, Cláudio, como você destruiu meu baú? Eu vou embora daqui, cara. Vou embora, mano. Nunca mais quero ver você, velho. Você acabou com o lugar onde eu tava ficando, velho. Você acabou com tudo, velho. Vai bom, rapaziada. Foi humilhado. Minha vingança tá feita. Eu vou até acabar com ele mais uma vez, ó. Tá vendo ele ali andando, ó? Calma aí. Falou, Cláudio. Vai embora, vai. Vai embora. Mano, vou embora, galera. Ai, ai. O Rinegar é muito forte, galera. Muito forte. O que vocês acharam desse modo? Comenta aí que eu quero saber também. Eu entrei no nosso mundo de Nerdstorm, né? Pra dar aquela farmada antes de começar o vídeo. E até que eu vi que tem uma coisinha nova bem intrigante. Eu acho que é uma loja. É uma loja que vende itens. Cara, eu acho que no vídeo de hoje eu vou conseguir testar uns modos bem legais, hein? Os modos baratos e os modos caros. Vamos ver qual vai valer mais a pena. Bom, por algum motivo eu tô de Steve. Eu acho que a minha skin só resolveu parar de pegar. Eu já tô vendo aquele cara ali, galera. Pra quem não sabe, mano, esse daqui é o Cláudio. E foi ele que meio que destruiu a minha casa, né, mano? 3, 2, 1, já. Mano, você usou seu juros errado, cara. Isso aí era pra me prender na lava. Mas, hein? Vai vir me bater ou nada a ver? Mano, você só estragou aqui o spawn, cara. Nossa, você... Nossa, você estragou meus baús. Ah, cara. Por que você só faz merda, velho? O que é no seu baú, mano? Mano, tinha todos os meus modos. Tinha tudo, cara. Ah, mano, vai embora daqui, velho. Acho que chegou na hora de eu cobrar ele. Ô, meu parceiro. Ô, Cláudio, Cláudio, Cláudio. Mano, como é assim? Tipo, você destrói minha casa, não constrói outra e fica por aí? Ah, mano, o problema é seu, né, pô? Não, o problema é seu não. Pelo menos me passa um dólar, né, cara? Eu sei que você tem um dólar aí. Eu sei que você tem. Um dólar. É, me passa um dólar aí. É, me passa pastel, mano. Beleza, então, toma isso. E você não vai construir minha casa. Vai ficar por aí mesmo. Você só vai me dar um dólar. Não, mano. Ó, o bagulho é assim, ó. Ele fraca os amigos, deixa eles fracos e fica forte e mata eles. É isso. Tá bom, então. Tá bom, Cláudio. Vou deixar você aí, cara. Eu não sou seu amigo, não. Você é muito esquisito, cara. Bom, rapaziada. Eu tava mesmo atrás desse dólar aqui, até porque recentemente abriu uma nova lojinha aqui no nosso mundo de Naruto Storm, que no caso é a lojinha Storm, velho. E eu quero dar uma olhada aqui. Tanto que já tem um vendedor aqui e ele não me fala nada. Valeu, vendedor. Você não me fala nada, não, né? Tá bom, tá bom. E aqui, galera, pelo que eu tô vendo, já tem vários modos à venda. Tipo aqui, ó. Tem esse cabuto com essa cobra aqui no meio da barriga. Sei lá, meio que a cobra entrando nele. Ó, bem da hora. Aqui também tem a areia de ferro, que é um modo bem interessante. Aqui tem o Naruto MK. Mas aqui que é a parte que me interessa, rapaziada. Que é a parte dos duchihas. Que no caso, ó, tem o Sharingan do Sasuke. Tem o Sharingan Eterno do Sasuke. E tem o Rinegan Supremo, que provavelmente é do Sasuke. E tem o preço deles. Sendo esse daqui R$1. E ainda bem que eu tenho R$1, cara. Mas esse daqui é um modo bem ruim, galera. Tipo, é um Sharingan do Sasuke. Eu tenho um Rinegan, cara. Cara, mas eu vou pegar esse modo aqui, porque o cara tá testando ele. Eu tenho esse R$1. Pode ser interessante. Aqui também tem o Sharingan Eterno do Sasuke, que é R$1.000. Ou seja, já é um modo bem caro. Na real, tá muito caro pra ser uma GQ Eterna. Então tem que ser muito forte. Então talvez seja bom testar mais pra frente. E tem o modo aqui mais caro, creio eu, dos duchihas. Que é o Rinegan Supremo, que custa R$10.000. Rapaziada, isso é muito dinheiro, cara. R$10.000. Mano, dessa lojinha aqui, o vendedor deve estar achando que eu sou o Silvio Santos, né? Que eu jogo aviãozinho de dinheiro, que eu tô rico, mas tá bom. Ó, vendedor. Vou soltar aqui no seu pé esse R$1.000. E eu vou levar pra mim esse Sharingan do Sasuke. Demorou? Porque eu ganho R$1.000. E é isso. É, galera. Finge que ele me respondeu. Ele balançou a cabeça, né? Então eu posso ir embora. Bom, atualmente o meu Rinegan me dá esses efeitos. Sendo força 5, resistência 5. Ele me dá uma velocidade de 6. Ou seja, é um modo bem legal. Eu acho que chegou a hora de eu testar aqui o Sharingan do Sasuke, mano. Esteve é muito feio, cara. Eu tô de esteve, velho. Pronto, rapaziada. Agora sim eu tô bonitão, mano. Agora eu tô bonito. Vai, vamos testar esse modo. Ele me dá força 5 também. E resistência 3. Não é um modo ruim, não. Eu achei que seria um modo pior. Não é muito ruim, não. Bom, rapaziada. Mas agora eu tô zerado de dinheiro. Porém, não tem um problema, galera. Porque eu descobri, mano, que tem pessoas vendendo serviços pra se fazer. E falaram pra mim, né? Um passarinho me contou que aqui tem um cara que pode ser bem de interessante pra mim, mano. Eu vou tentar trocar uma ideia com ele. E é o Tobirama, galera. É o Tobirama Senju, mano. Vamos ver o que esse cara aqui pode estar fazendo comigo. Talvez ele me dê alguma missão ou alguma coisa. Vamos ver. Olá, jovem. Sou Tobirama Senju. O segundo Hokage. Me faça uma missão que eu irei te pagar uma boa quantia de dinheiro. Nossa, galera. Falou em dinheiro, falou de algo que eu gosto, né? Quem não gosta de dinheiro? Missão. Derrote 10 ninjas sotirras e venha falar comigo. Meu Deus do céu, cara. Já diria o ditado, né? Tira bom é o Tira morto. Bom, seguindo então a linha do Tobirama, né? Eu tenho que derrotar esses ninjas sotirras. E, cara, até que faz sentido, mano. Porque, tipo, eu tô usando o Maguikyo Sharingan. E pra quem não se lembra, galera, você desbloqueia esse olho aqui quando você meio que, bom, leva pro céu o seu melhor amigo, né? Quando você derrota o seu melhor amigo, você consegue desbloquear esse olho, né? Quando você derrota não, né, galera? É, vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, tipo, esse olho aqui você libera bem quando você acaba com o seu melhor amigo. Então, mano, faz sentido aqui eu derrotar o Sotirras. E faria mais sentido ainda o meu modo evoluir derrotando o Sotirras, né, galera? Não, vai fazer mais sentido ainda. Porque com o dinheiro que eu pegar, eu vou querer comprar o Maguikyo Sharingan interno. Então faz muito sentido. É, tá, galera, isso aqui já tá chato, vocês já entenderam o que tá fazendo sentido. Eu vou continuar, eu vou continuar aqui derrotando os ninjas Sotirras e é isso. Bom, rapaziada, eu consegui derrotar os 10 ninjas Sotirras que o Tobirama falou. E agora, eu acho que pra eu conseguir ganhar o meu pagamento, eu tenho que ir lá trocar uma ideia com ele, né, rapaziada? Eu acho que eu vou ter que ir lá na toca dele e vou ver se ele me dá um dinheiro, mano. Espero que ele me dê um dinheiro bem favorável. Parabéns por completar sua missão, meu geninho. Pegue o seu pagamento. Bom, galera, peguei meu dinheiro e o Tobirama me deu 1.500 reais. Que isso? Pra quem era pobre, eu tô começando a ficar rico, cara. Até porque, fazendo essa missãozinha do Tobirama, eu ganhei 1.500 reais. Pô, Tobirama, muito obrigado aí, cara. Beleza, rapaziada, agora eu vou voltar aqui pra loja aqui do nosso mod. Porque, se eu não me engano, tem um Sharingan que custa 1.000 reais, eu acho. Ou 100 reais, não sei, vamos ver. Ó, aqui, ó. Sharingan eterno do Sasuke, ele custa 1.000 reais. Nossa, ele vai praticamente me deixar pobre. Mas, com certeza, eu vou comprar esse mod aqui, porque eu vou querer estar testando ele, ó, vendedor. Pode pegar. Bom, agora eu vou tirar esse mod aqui, que ele era bem fraco. E vamos ver o Magenkyou eterno do Sasuke, cara. Ele tem que ser mais forte, próximo do Renegar, né? Vamos ver. Calma aí, só tem que ir batendo esses bichos aqui, que ficam me batendo. Olha o Deus do céu, mano. Esse zambu aqui quer arrumar briga comigo. Mas, ó, pelo que eu tô vendo, ele é um mod bem forte. Porque o Senju, que é o dos NPCs simples mais forte, ó, ele é derrotado bem rápido. Ó, esse moda me dá velocidade 5, pressa 4, força 5, resistência 3. Ah, é um moda bem legal, galera. É um moda bem legal. E pelo que eu vi aqui, ele não me deu nenhum jutsu, cara. Deixa eu conferir aqui. E ele realmente não me dá jutsu, cara. Isso é bem decepcionante, mano. Eu acho que esse moda aqui poderia me dar pelo menos um amaterasu. Pelo menos. Ah, mas eu quero ver se pelo menos um jutsu de fogo... É, nossa, consegui liberar dois jutsus de fogo. E vamos ver se eu já consigo liberar aqui de água. É, de água eu não liberei nenhum, galera. Uh, liberei sim de água. Bom, bom que eu vou estar testando aqui meus jutsus novos, tipo esse calor... Nossa, esse daqui é forte. E eu quero estar testando esse daqui... Ah, galera. É o jutsu que acabou com a minha casa, velho. Meu Deus. Esse jutsu aqui é um perigo. Bom, rapaziada, mas que a verdade seja dita, né? Eu só perdi dinheiro, eu só gastei dinheiro pra pegar esse olho aqui, mano. Porque ele é mais fraco do que o Rinnegan. Ele não é tão mais forte do que o Magekiyo normal. E não dá nenhum jutsu, galera. Então eu só praticamente gastei aí 1.500 reais, cara. Mas eu já sei de uma forma que eu posso estar recuperando esse dinheiro. Que no caso é falando aqui com o nosso querido e personagem mais amado de todos, que é o Naruto Uzumaki. Eu sou o Naruto Uzumaki, o sétimo Hokage. Tô certo. Faça seis missões no modo história, pois a Akatsuki está planejando pegar as bestas de cauda. Feito isso, venha falar comigo que eu irei te pagar uma quantia de dinheiro. Tô certo. É, Naruto. Eu sei que você tá certo. E mais certo que você é só eu fazendo essas missões, cara. Eu só esqueci quantas missões é, né? Meu Deus do céu. Tá, são seis missões, galera. Acho que seis missões é fácil, mano. Se eu for olhar aqui, seis missões é até aqui, ó. Porque são quatro. Quatro mais dois, é. Vai até aqui mesmo. Então vamos fazer aqui a missão. E é verdade, ó. É a Akatsuki, cara. Porque eu tô lutando aqui contra o Itachi Uchiha, que faz parte da Akatsuki, cara. Então o Naruto estava certo, mano. A Akatsuki aí está planejando fazer peripécias, galera. A Akatsuki aí não tá planejando coisa boa, não. Pronto, rapaziada. Eu quase derrotei o Itachi, mas ele virou o Suzano, mano. Putz, aqui é problema, galera. Aqui é problema. Meu modo não é tão forte. Aqui eu tô no BO, velho. Nossa, mas o Itachi não é derrotado nunca, galera. Tô batendo nele aqui a meia hora, velho. Se o Suzano realmente aqui tá te dando muita defesa, meu amigo. Porque, meu Deus, quanta vida. Nossa, galera. Meu Deus do céu, mano. Uf, terminei aqui. Derrotei o Itachi. Demorou muito, muito mesmo. Mas eu consegui derrotar esse cara, mano. Olha aí, a minha roupa quase toda gastada. Meu Deus do céu, galera. Eu preciso de um modo novo, velho. Bom, se a primeira missão foi o Itachi o Tihra, eu já tava com medo da segunda, galera. Eu já estava... Não tem como, não tem como. Pra derrotar o Pain, galera, não vai dar pra eu usar esse meu modo, não, cara. Desculpa aí, mas eu não vou farmar com esse modo, não, galera. É o Pain, mano. Não é qualquer personagem, não, mano. É simplesmente o Pain. Pra eu derrotar o Pain, cara, eu tenho que estar, no mínimo, usando todos os meus jutsus do Rinnegan. Vamos lá. Nossa, olha isso, mano. O Pain tá amassando. Espero que eu tenha conseguido derrotar ele, galera. Espero... Até o Naruto veio pra cá. Coitado do Naruto. Se eu não derrotar o Pain, eu vou ficar muito triste, galera. Se não contou que eu derrotei o Pain, eu vou ficar realmente muito triste, mano. Não contou. Ai, não contou, galera. Tá, tem que contar, tem que contar. Ó, até ganhei uma asa de papel aqui. Ganhei muitas coisas, galera. Na real, ganhei muitas coisas, mano. Deixa eu ver se contou agora. É, galera, eu tô lascado. Eu vou ter que lutar contra o Pain. Eu vou ter que lutar contra o Pain. Eu vou ter que lutar contra o Pain. E aqui eu vou ter que ficar bem ligeiro pra ganhar do Pain. Dessa forma aqui, fazendo o que eu tô fazendo, galera. Fazendo o que eu tô fazendo é a única forma de eu ganhar do Pain. Porque esse Juts aqui é o mesmo Juts que eu tenho. E, uf, quase. Quase ele me derrotou. Nossa, galera. A luta contra o Pain é tensa, é tensa. Consegui a tempo. Caraca, vai ser assim, vai ser assim. Lutar contra o Pain vai ser assim. É, galera, a luta contra o Pain é difícil, mano. É difícil. Talvez eu perca algumas vezes. Mas vai ser uma luta treta, mano. Eu acho que se eu derrotar só o verdadeiro, conta, mano. Ou não. Tá, tô conseguindo pelo menos derrotar já alguns Pains. As invocações dele eu tô conseguindo derrotar, né? O problema é o Pain ali. Olha, olha, olha os bichos aqui. Olha os seis Pains aqui, velho. Esse é o meu maior problema, galera. Meu maior problema é esse seis Pains aqui, mano. Mas pelo menos eu acho que eu derrotei aquele que fica fazendo o Shibaku Tensei, mano. Beleza? Ui. Nossa, mano. Cara, que horrível lutar contra o Pain aqui, velho. Que horrível. Mas pelo menos eu tô conseguindo enxergar aqui. Derrotei aqui um Pain. Derrotei o outro Pain. Eu acho que eu derrotei todos os Pains, rapaziada. Espero que a missão tenha contado, rapaziada. Espero. Foi uma missão difícil. Vamos ver aqui. Contou. Ufa, contou, galera. Nossa, mas tá começando a ter umas missões muito difíceis, cara. Tá começando a ficar a treta de fazer as missões, velho. Espero que essa daqui seja um pouco mais fácil. Ah, é contra o Kisame, cara. Eu acho que essa missão aqui vai ser um pouquinho mais fácil, mano. Acho não. Tenho certeza que ela vai ser mais fácil do que a do Pain. Rapaziada, consegui derrotar o Kisame. E ainda ganhei a Samehada. Que me dá 25 de dano. Que absurdo. Que absurdo é essa Samehada, cara. Só que antes de eu voltar a fazer aqui o modo história, eu vou guardar aqui alguns Jutsis que eu não tô usando, galera. Os de água até vou ficar, mas os de fogo não tá muito chamativo pra mim, não, velho. E vamos pra nossa próxima missão, né? Porque eu já tô quase concluindo todas as missões que eu tenho que fazer. No caso, falta 3. E agora é lutando contra, ó, o Obito, né? No caso, o Tobe. Tá, esse daqui já é um pouco o Tobe um pouco mais forte, mas tá tomando muito dano. Eu achei que ele seria um pouquinho mais forte, rapaziada. Derrotei ele e foi mais... É, foi mais fácil que o do Pain. Ainda ganhei o charinha dele. Foi mais fácil que o do Pain, cara. O da hora, rapaziada, que eu vou mostrar isso aqui pra vocês, mano. O da hora é que o charinha dele, cadê? Me dá o Kamui. Ih, eu tenho que ter 100% do meu chakra, né? Ó, se eu pegar aqui o charinha dele, se eu não me engano, ele dá o Kamui? Não, não dá. Nossa, galera. Eu achei que o Kamui, eu acho que deve ser outro que dá o Kamui, cara. Tá, mas eu vou voltar aqui a fazer as missões. Eu fui ludibriado, né? Fiz que isso daqui nunca existiu. Vamos pra essa missão, que é 39, que não tem nada. Eu não entendi essa missão, não, galera. Mas deixa eu ver se eu só passei de rank. E me tornei um Chunin. Da hora, mano. Me tornei um Chunin, galera. Deixa eu ver se foi aqui a missão. Ah, foi. É que o Madara declarou guerra. É só isso mesmo. Madara declarou guerra. Então vai, agora a próxima missão. Que isso? Haikagi-A. Nossa, mas por que a maioria dos ninjas deixou pegando fogo, cara? Ah, eu não queria pegar fogo, mano. Tá, mas eu vou derrotar aqui o Haikagi-A. E, galera, eu vou ser bem sincero, mano. Eu não curto nem um pouquinho esse Haikagi, cara. Se vocês gostam dele, vocês me avisam. Tem um bicho do penquinho me batendo? Que isso? Mas eu não gosto nem um pouquinho desse personagem, cara. Eu acho que ninguém que eu conheço goste desse personagem. Prontinho, derrotei ele. E eu completei as sete missões do Naruto. Cara, o único problema é que o Naruto não tá mais aqui, né? Eu levei o Naruto pra lá, mas vamos trocar uma ideia com ele. Muito obrigado por cumprir a missão dada pelo Haikagi. Pegue o seu dinheiro. Tô certo. E, rapaziada, aqui tem mais do que 12 mil reais, cara. Que isso, mano? Eu saí de falido e agora eu tô rico de novo, cara. Mais uma vez eu tô rico e com certeza eu vou gastar todo esse dinheiro de novo. Não tem mais vendedor aqui, mas como eu sou uma pessoa honesta, eu vou tá deixando o dinheiro aqui. Vou ficar só com 500 dólar mesmo. E agora eu vou pegar esse modo aqui, que é o modo que eu tava querendo. Que no caso é o Rinnegan Supremo do Sasuke. Esse com certeza é mais forte do que o meu Rinnegan. Até porque o modo que eu tô usando é o Rinnegan normal, cara. Então esse daqui é o modo de 10 mil reais. Deixa eu guardar aqui esses modos que eu liberei. Eu também liberei esse modo do Tubarão, cara. Eu nem vi. Vamos tá vendo aqui, ó. Liberei aqui o modo do Tubarão, que ficou bem bugado. Deixa eu desativar aqui o estilo de luta. Ah, é. E mesmo assim, é, ele continua bugado, galera. Eu não vou usar nunca aqui esse modo, porque ele deixa eu feio, cara. Eu não uso coisas que me deixam feio. Vou guardar também aqui o Rinnegan e os olhos do Sasuke e do Obito também. E vamos tá testando o nosso Rinnegan Supremo, cara. Porque finalmente eu tô com um modo que é mais poderoso do que o anterior. Eu ganho muitos jutsus, galera. Eu ganho muitos jutsus que eu acho que eu nem consegui pegar todos, mano. Ó, vou até limpar mais meu inventário. Eu ganho tantos jutsus que eu acho que nem consegui liberar todos, velho. Ó, tô jogando umas coisinhas aqui que não vai ser tão útil fora, ó. Tô com uma hotbar inteira. E que isso? Eu ganho oito jutsus, galera. Eu ganhei esse Rinne Shinen Tensei, que eu acho que é o que eu mudo de lugar com alguma coisa que tá dropada. Deixa eu só fazer o teste aqui, ó. Vou dropar um bloco. E vamos ver se é esse daqui mesmo, ó. Não, não é esse. Então eu não sei o que esse jutsu aqui faz. Tem o Baxutenin. Ou é esse... Ah, esse é o que eu puxo todo mundo pra mim. Daora. Tem esse daqui que eu vou jogar todo mundo pra trás, que é o Repelir. Esse daqui eu vou gostar de usar, galera. Esse daqui eu vou gostar de usar, ó. Shiha Tensei. Tá vendo? Ele faz um estrago bem grande. Tem esse daqui que é o Shibaku no Tensei. Que eu faço esse daqui. Nossa, explodi todo mundo. E esse daqui deve ser o que eu mudo de lugar com as coisas. Vamos ver. Não, eu não entendi. Esse daqui era o que se teleporta, ó. É esse mesmo. A Menokoji Cara. É o jutsu que o Sasuke usa pra se... Eu não entendi porque não tá funcionando. Mas eu também ganhei o Amaterasu. E o Parede de Amaterasu, que é um... Nossa, esse daqui é daora, galera. Esse daqui é um... É, esse daqui é daora. Ou esse daqui é... Que isso, galera. Esse daqui eu gostei. Esse daqui eu gostei demais, cara. Que isso. E esse modo me dá uma força 6, ó. Já me dá uma força 6 porque não mostra. Cara, deixa eu fazer uma missão aqui do modo história. Com esse modo aqui só pra testar a força dele, velho. Não tá testando aqui a força desse modo aqui. E ele é muito forte. Os zetsus não tão clicando... É, tudo bem que são zetsus brancos, né? Mas que isso. Eles não tão clicando comigo, galera. Tá, já é um modo muito forte, galera. É um modo muito poderoso, cara. É, só não precisava que... Que isso? Quantos zetsus brancos eu tô enfrentando, velho. Bastante zetsu branco. Mas prontinho, ó. Consegui derrotar todos os zetsus brancos. Tá até lagando meu Minecraft aqui. Mas eu consegui evoluir meu modo. Que isso? É muito bonito essa sabe errada. Eu não sabia. Eu acho que valeu a pena, galera. Valeu muito a pena eu ter gastado meu dinheiro e ter feito essa missãozinha. Porque eu tô com um modo que é mais forte do que o meu anterior. E eu curti, mano. Curti fazer essa missão. Curti ganhar um dinheiro, velho. E aí? O que vocês acharam? Comenta aí pra eu ficar sabendo. No mundo de Naruto, todo mundo sabe que o Susanoo é considerado a melhor defesa de todos. A verdadeira defesa impenetrável. E eu queria saber se ele é realmente tão poderoso assim. E se ele tem uma defesa tão roubada no Minecraft. E é por isso que hoje eu vou atrás de fazer o Susanoo perfeito do Sasuke. Recentemente no nosso mundo de Naruto, eu consegui os poderes do Hinegan Supremo. Que já é um modo que me dá vários jutsus muito poderosos. E também muita força. Bom, mas como eu tenho o modo de ataque, eu ainda não tenho o modo de defesa. Como vocês podem estar vendo, eu não tenho nenhum modo aqui que paro na defesa. Só no ataque. E é por esse motivo, rapaziada. Aqui eu estou pensando em fazer o Susanoo, que vai ser um modo que vai me dar muita defesa. E como eu já tenho o olho do Sasuke, talvez isso seja muito facilitado. Até porque eu tenho as evoluções dos olhos do Sasuke. Por isso que eu tenho aqui o Hinegan Supremo do Sasuke. E pra fazer o Susanoo, ele é praticamente a base de DNA Uchiha, rapaziada. Eu tenho aqui esses chakras Uchiha. E juntando eles assim, eu faço a maldição do ódio. Que é o necessário pra eu ir tá fazendo o Susanoo. Que nem eu consigo fazer a primeira forma aqui dele. E como eu falei, o Hinegan é o modo de ataque. Então o Susanoo, ele é totalmente o modo de defesa, ó. E por algum motivo, eu não tô conseguindo equipar ele. Deixa eu ver. Aê, consegui equipar. E ó, ele já é o modo que me deu uma resistência 5. Ou seja, ele me deu uma resistência a mais e ele enche toda a minha armadura. É, meu mano, como você tá? Opa, já o Susanoo, hein? Caraca. Cara, ele tá fraquinho ainda na fase 1. Tanto que, tipo, se você me bater, ó. Vou até equipar ele aqui de novo. Além dele gastar muito chakra, ele não vai me dar tanta defesa, ó. Pode bater, você vai me dar dano, ó. É, viu? Você viu que eu fiquei em dois hits sem você me acertar? É por conta da defesa. Ó, pode tentar de novo. Ó, agora... Ih, agora deu certo. Você quebrou a defesa. Não é tão forte assim, não. É, melhor evoluir, né? Cara, melhor tirar esse baú aqui de perto da lava, viu? Mano, é que esse baú não tem nada. Mas por que você veio aqui trocar ideia comigo? O que que traz aqui? Então, cara, você lembra aquele horrível episódio que eu destruí essas coisas aqui, mano? 3, 2, 1, já! Mano, você usou muito errado, cara. Isso daí era pra me prender na lava. Mas, Ê, vai vir me bater ou nada a ver? Mano, você só estragou aqui o spawn, cara. Nossa, você estragou meus baús! Ah, cara, por que você só faz merda, velho? Mano, eu lembro. É incrível quando você usar, enfim. Só sobrou só esse baú até então, né? Com nada dentro praticamente. Enfim, mano, eu tava me sentindo muito mal com isso. Na verdade, eu tava me sentindo mal. Então, eu queria te dar um presente, pô, como compensação. Um presente? E qual é esse presente que você quer me dar? Ó, é isso aqui, ó. É um bom encantamento. Deixa eu ver. Uh, a pilhagem 3. Valeu, mano. A pilhagenzinha e também essa bigorna aqui, velho. Aqui. Ô, demorou, mano. Tamo os kits já, cara. Isso aqui vai ser bem útil. Tipo, você quebrou minha casa e me deu isso aqui. Eu acho que não precisa construir até, não. Tá pago a sua dívida, cara. Tá pago então, mano? Tá pago, velho. Enfim, mano, tá vendo esse modo aqui, meu? Bonito ele, né? Não, eu achei ele bonitão. Da hora. Curti. Aposto que ele te dá um sarrafo, viu? Mano, você vê que você paga a sua dívida e você é muito folgado e agora tá me ameaçando. Óbvio. Não, depois eu troco o PVP então, pode ser? Quando você evoluir o seu modo no máximo, eu vou tá evoluindo o meu Suzano e a gente troca o PVP, pode ser? Tá bom, você vai colocar isso aí no Suzano perfeito? Cara, eu vou tentar, tá ligado? Eu vou tentar. Beleza, eu vou tentar colocar no melhor que eu conseguir, viu? Então, demorou então. Boa sorte aí pra você, Cláudio. Demorou, viu? Valeu, valeu. Fica longe da minha casa agora, velho. Bom, rapaziada, como vocês viram aí, o Cláudio já veio aqui, me deu uns itens e já tá me desafiando. Cara, esse cara aí gosta de me desafiar. Então, é por isso que eu vou ter que evoluir esse Suzano fase 1. Porém, o que ele me deu é bem útil, galera, porque se eu colocar aqui a Samerrada e esse encantamento, eu vou ter pilhagem 3, cara. E agora, pra eu farmar, mano, vai ser uma benção. Olha isso, ó. Eu vou farmar muito mais do que o normal. Derrotando apenas um Uchiha. Olha o tanto de chakra que eu consigo, velho. Tipo, é muito chakra, velho. Nossa! Que isso, galera! Eu tô conseguindo 20, cara. A cada Uchiha que eu derroto, eu tô conseguindo 20 desses negócios, velho. Então, se eu pegar e dividir em 3, meu inventário vai encher rapidão, velho. Olha isso. Eu acho que só derrotando esses Uchihas aqui, ó, meu inventário vai encher, galera. É, não encheu. Também não é pra tanto, né? Mas essa pilhagem foi realmente útil, até porque eu já consigo fazer mais 13. Eu tô com o total de 16. E se eu conseguir apenas mais 2, eu já consigo, acho que, evoluir mais 2 fases do meu Suzano, galera. Acho que o meu Suzano tá começando a ficar realmente muito forte, mano. Eu tinha esquecido que eu sabia dar sobre a água, cara. É, só porque eu falei, eu caí, né? É, finge que eu sei fazer isso. Mas agora que eu já consegui fazer mais alguns, tirando o meu Suzano aqui, ó, eu já consigo tá evoluindo pra fase 2. E na fase 2, eu já consigo tá evoluindo pra fase 3, rapaziada. Pra evoluir pra fase final do Suzano, eu preciso desse Zinhang. E o Zinhang se faz com esse chakra, mano. Ou seja, eu tenho que derrotar muitos Uchihas. Mas eu já quero tá usando aqui esse Suzano pra tá vendo como ele é bonito, a força dele, e a defesa, e etc. Vamos tá usando aqui. Por algum motivo... Ah, pegou ele, me dá muita vida, galera. 150 de vida, mano. E olha, ele me dá uma resistência aqui um pouco mais fraca, ele me dá uma resistência 4, eu não sei o porquê. Porém, a força é uma força 6, cara. Ou seja, é um modo bem interessante. Eu acho que se eu equipar agora o Rinnegan, eu fico com uma resistência 5. Vamos ver. Ó, equipei o Rinnegan e eu tô com resistência 5. Ou seja, aumentou e a minha força continua 6, galera. E esse aqui é um modo de defesa, cara. Mano, eu acho que pra fazer o modo história, galera, eu devo tá muito forte, velho. Vamos ver aqui, vamos tá testando a força desse modo. Até porque eu já tô aqui na missão 42 de Naruto Shippuden. E olha isso, ó. Eu tô lutando contra o Nagato. Que isso? Eu tô lutando contra o Nagato. E ele não me dá absolutamente nada de dano. Olha a minha vida, tá caindo, tipo, bem pouco. É o Nagato e o Itachi junto. Não é só um, não, mano. Ou seja, o meu modo já tá muito mais poderoso. Que isso, tá? Aqui eu tava forte, eu sabia. Mas não forte ao ponto de eu enfrentar o Nagato e o Itachi ao mesmo tempo. E ainda ter chance de ganhar, galera. Ter chance não, eu vou ganhar, cara. Que absurdo, cara. Esse meu modo aqui já tá ficando bizarro, mano. Ó, derrotei aqui o Itachi. Eu tô impressionado, até porque eu não sei se vocês lembram. Mas um tempinho atrás aí, eu tava sofrendo pra lutar contra o Pain, mano. E bom, o Nagato desse modo história é muito mais poderoso que o Pain. E eu não sofri pra enfrentar o Nagato e nem o Itachi. Ou seja, rapaziada, isso significa que eu tô realmente ficando mais forte. Porém, pra eu realmente ficar mais forte, agora eu acho que eu vou ter que derrotar o máximo de Uchiha possíveis, galera. Porque vai ser só derrotando Uchiha que eu consigo tá evoluindo o meu modo, mano. Então eu vou sair derrotando aqui alguns Uchiha até juntar o máximo de DNA ao Uchiha possível. Eu já tô quase deixando meu inventário aqui. Ó, consigo fazer 26 maldições do ódio e consigo transformar em 3 desse Yang. Ou seja, pra eu fazer o meu Suzano perfeito, ainda falta mais 3 Yang. Cara, contar pra vocês, mano. Tô farmando há muito tempo e mesmo assim eu não consegui todos os Yang necessários. Pra vocês terem noção do tanto de Uchiha que tem que se derrotar pra conseguir fazer esse modo, cara. É com certeza muito Uchiha pra derrotar, mano. Eu acho que o Tobirama ia amar fazer essa missão, cara. Não tinha pessoa perfeita pra fazer essa missão. Não tinha uma melhor pessoa do que o Tobirama, velho. Bom, rapaziada, agora que eu derrotei o Tiesa o suficiente, basta eu tirar esse meu modo aqui. Que é o modo do Suzano. E agora é só eu vir aqui, ó. Faço tudo em maldição do ódio. Transformo os 2 Yang que tava faltando. Eu acho que vai faltar 1, rapaziada. Eu acho... Ah, não creio. Não creio, mano. Ah, eu sou muito iludido, cara. Eu sou muito iludido, velho. Eu jurava que aquilo dali ia ser o suficiente, galera. Mas eu sou muito iludido, cara. Com certeza eu sou a pessoa mais iludida do mundo. Poxa, que miserável. Vem atrás de mim ainda, mano. Sem vergonha. Aí, eu consegui fazer o último Yang. Transformo no Suzano completo. E agora eu tô realmente muito ansioso pra ver o nível de defesa desse modo, galera. Eu quero só ver como é esse modo, mano. Porque aqui na minha mão eu tô segurando nada mais, nada menos do que um Suzano perfeito do Sasuke, velho. Eu vou ter o combo Sasuke. Olho, Suzano e etc. Mas vamos aqui usar. E vai. Foi de segunda Q. 200 de vida, mano. Milhou 200 de vida. Óbvio que me deu uma resistência 5. E muita força pra essa velocidade. Caraca, além de ser um modo bem bonito, galera, ó. Ele fica se mexendo e tal. Só quando aperta o shift ele se agacha pra me proteger. Cara, curti esse modo, mano. É um modo bem interessante, rapaziada. Pra comemorar o meu novo Suzano, galera, eu vou até comprar uma roupa nova, velho. Eu acho que eu acabei de descobrir. Eu não tenho dinheiro pra comprar roupa, galera. Que isso? Eu não tenho dinheiro pra comprar uma roupa nova, velho. Na real eu até consigo fazer isso. Creio eu que eu consigo, rapaziada. É só eu acumular muito dessas barras de prata, velho. Ah, vou fazer isso daqui rapidinho, galera. Eu acho que derrotando esses bichos aqui já dropa a barra de prata. Já tô ficando com bastante. E vou transformar todas essas barras de prata já, galera, em barra de ouro, mano. Daqui vai ser de boa. Ó, rapaziada, consegui 10 aqui de barra de ouro. Cara, essa roupa do Kakashi é muito da hora, mano. Eu tô quase comprando ela. Mas também tem a do Obito, que eu curto muito. É, e o resto já é um pouquinho mais caro. Mas tem essa roupa do Sasuke clássico. Eu sei que o meu kit tá todo do Sasuke, né? Mas a roupa que eu vou comprar, cara, com certeza vai ser a do Kakashi criança. Eu gostei muito dessa roupa. E eu quero só ver como eu vou ficar vestindo essa roupa do Kakashi criança. E que isso, galera? Eu curti, mano. Eu curti. Agora, tipo, eu tô parecendo realmente um ninja, velho. E meus olhos ficam, tipo, bem à mostra. Cara, eu gostei. Eu gostei dessa roupa aqui, mano. Agora eu vou precisar que vocês comentem isso. Vocês acham que essa roupa combinou com o meu modo aqui, do jeito que eu tô? Ou nada a ver? Eu acho que combina perfeitamente, rapaziada. Até porque eu tenho o Shidori, mano. Quem criou esse Jutsu foi o Kakashi. E aquele bicho ali tá armando uma contra mim, cara. Com certeza. Eu vou tentar acertar ele. É, eu não alcanço. Oi, eu acabei de descobrir, galera. O Suzano voa, cara. Nossa, com certeza eu vou caçar esse bicho então, mano. Esse bicho aqui tava me atormentando. Mas olha também como o Suzano gasta chakra, rapaziada. O meu chakra tá indo como algo. Mas olha que bicho pilantra fugindo de mim. Caraca, até tentando usar uma materassa aqui, ó. Eu não consigo acertar ele, mano. Esse bicho tá voando muito, velho. Olha que pilantra, mano. Que isso. Olha a altura que esse bicho voou, galera. Vou deixar ele por aí, mano. Não vou me preocupar com esse bicho, não. Bom, mas agora que eu descobri que esse bicho voa, tá na hora de eu descobrir a força dele no modo história. Até porque eu tô na missão 43. Que isso? Yagora era Tensei. Eu tô lutando contra um Jinchurik, cara. É, e ele é bem forte. Ele é bem forte. Olha isso, ó. Eu achei que eu causaria mais dano no Yagora. Mas ele tá tankando bastante, mano. Não é só o Yagora, não, galera. Eu tô lutando contra todos os Jinchurik, cara. Só que bugou a textura. Que isso. Será que desse jeito aqui eu liberei uma nova biju, galera? Vamos ver. Ó, vamos vir aqui em bijus. E, nossa, eu tenho quase todas as bijus liberadas. Só faltam nove caudas. Eu não esperava que eu tava tão avançado assim, mano. Com certeza, então, eu já devo ser nível Jonin, velho. Rank. Nossa, eu ainda sou só Shunin. Tipo, eu posso ter oito bijus comigo, mas eu só sou o Jonin. Tá, tá, tá. É legal, tá legal. Storm, tá legal. Eu vou fazer essa última missãozinha aqui da página. Só pra completar e é literalmente o Madara, mano. É literalmente o Madara era o Pensei, velho. E tá usando um monte de Jutsu aqui. Já que você tá usando o Jutsu, seu miserável. Eu vou tá usando o Jutsu também, mano. Só que, como eu falei, rapaziada, esse modo do Suzana aqui, mano, ele me deixou imortal. O que é isso? Passei de nível e eu ganhei o Akamaru. Cara, eu quero tá testando muito o Akamaru, velho. Mas, ó, vou até deixar o Madara me bater, galera. Ele nem tá me causando dano com o Jutsu e bola de fogo dele, mano. Tipo, de tão roubado é... É, se bem que esse Madara aqui tá facilitando muito pra mim. É, Madara, pode me bater, cara. Eu acho que, tipo, o meu modo é realmente impenetrável, galera. O Madara não tá me batendo. Eu acho que, tipo, eu tô desviando que nem eu desviei ali contra o Klau, cara. Que da hora, mano. Pô, o Suzano é real... Agora ele acertou um Jutsu também. Depois de muito tempo ele acertou um Jutsu. Mas que da hora, rapaziada. O Suzano realmente é muito forte, cara. Eu não esperava ter esse nível de força, não, mano. Ó, derrotei uma Dara e que isso? Agora ele vai bater, é. Agora ele vai bater, é. Agora ele vai bater. Olha o tamanho do Suzano dele. Tá 25 Suzano. E, ó, peguei a Gambai. Calma aí. Calma aí. Gambai, 30 de dano, galera. Com certeza, pro modo história, eu vou estar usando a Gambai. Eu não ganhei uma Gambai. Eu ganhei várias Gambais, cara. Pô, da hora esse daqui. E olha isso. O Madara, até mesmo com o Suzano, não clica contra a Gambai, galera. Pra vocês verem o nível de força dessa espada, mano. Eu acho que eu vou conseguir ganhar do Klau sem nem os Jutsu, rapaziada. Se o Madara, o Tira, que é o vilão mais forte de todos, eu tô solando... Imagina o que eu vou fazer contra um cara. Então, o Klau, que tá com a bijuzinha dele. Tá, eu também não vou desmerecer a bijuzinha do Klau, que ele deve ser bem forte, né, mano. Agora, vamos acabar aqui com esse último Madara aqui, rapaziada. Eu também já tô cansado de ficar batalhando contra o NPC, mano. Eu acho que finalmente tá chegando a hora da gente estar lutando contra o Klau, mano. Pronto, Madara derrotado. E vamos ver aqui se eu conseguir liberar, galera, a Kurama, né. Porque, se eu não me engano, eu libero ela depois de derrotar o Madara. É, eu ainda não liberei a Kurama. E no ranking, eu ainda sou o Chunin, velho. Não sou nem o Jonin ainda. O cara derrota o Tira Madara, mas não é o Jonin, né. Que mundo eu tô vivendo. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Uma coisa que eu liberei aqui que é bem interessante, galera, é o Akamaru. Agora eu tenho o Jutsu de Invocação do Akamaru. E eu posso domar o Akamaru, ó. Aí o Akamaru vai crescendo, ele vai me ajudando a lutar. Ou seja, agora eu tenho um fiel companheiro, galera. Na minha jornada, vai ter esse Akamaru aqui que vai me ajudar, ó. Ele é tipo que nem um cachorro do Minecraft, um lobo, ó. Vou bater aqui nesse Senju. Ó o que o Akamaru vai fazer lá com o Senju, galera. Ó o Akamaru, ó. O Akamaru vai morder o Senju na porrada, mano. Ó lá, ó lá. Usando até o Katsuga aí, usando o Jutsu. Mano, esse Akamaru aqui é um absurdo, galera. Esse Akamaru aqui é muito bom, mano. Aí, ó. Ele derrotou o bicho, galera. E eu acho que pra alimentar o Akamaru é com carne mesmo. Eu acho que com comida, assim, né? Do mod não funciona pra alimentar o Akamaru. Só tem que achar ele. Ó, o Akamaru tá aqui. Vamos ver se alimenta ele, é. É, não alimenta, galera. Então tem que ser da forma tradicional mesmo. Tem que alimentar o Akamaru com comida de verdade. Beleza, mas vamos lá trocar uma ideia com o Klau pra ver se ele já tá pronto pro PVP, mano. E se eu não me engano, a base dele fica pra lá. Até porque eu já tô 100% pronto, cara. Bom, rapaziada, eu mandei mensagem aqui no chat pro Klau combinando dele vir me encontrar. Ele falou que ia demorar um pouquinho, coisa de 20 minutos, porque eu tava fazendo o modo dele. E creio eu que é ele que tá chegando ali na frente, né, galera? Até porque ele pediu 20 minutos e já passou esses 20 minutos. É, realmente é aquele coisa feia ali, galera. E aí, mano? E aí, tá pronto pra luta? Tô pronto, mano. Bom, uma pergunta. Vai valer jutsu ou sem jutsu? Sem jutsu, mano. Porque jutsu é pra fraco, né? Pô, tem que... Ah, eu não ia usar aquele jutsu, não. Só ia testar os meus novos jutsus que eu ganhei, tá ligado? Pode testar, eu acho que eu tanco. Ah, então vamos. Quando você falar já, começa a lutar. Bora, então. Deixa eu vir aqui pro meu lugarzinho. Cadê tu? Tô aqui. 3, 2, 1... Ai, meu Deus. Pode derrotar esses bichos aí, vai. 3, 2, 1... Já. Toma aí. E aí, dá dano? Não. Ah, mas seu modo é forte. E aí? Mostra, mais ou menos. Seu modo é forte. Ai. Quanto você tá de vida? Como é que o Suzano é derrubando... Mano, eu tô com o Suzano completo. Não é um simples Suzano. Tá levando o Beno? Tá levando o Beno? Tô muito. Ai. Caraca, Cláudio. Eu não sabia que ia ganhar, mano. Eu levei muito dano, velho. Que isso? Mano, é que eu tinha 230. Eu fiquei com 170. Ah, eu te acertei pouco também. Eu tinha 240. Ah, você quer fazer a tua briga? Deixa eu só regenerar meu Akamaru aqui, porque ele tá quase indo de ralo, mano. Quer ir outra? Bora, bora. Falando nisso, Cláudio, o que você achou da minha nova aquisição aqui? O meu pet, o Akamaru? Mano, eu achei todos os tapos nesse bichinho, mano. E aí, quando você quiser ir pra outra, pode falar que vai tá valendo. Vai, 3, 2, 1. E aí? O que você achou? Toma. Nossa. E aí? Para de bater no Akamaru. Por que você tá batendo no Akamaru? Ô, você tá virando no Akamaru na maldade. Não, tem certo? Por que você tá virando no Akamaru na maldade, mano? Nossa, que cara sujo. Mano, se você derrota o Akamaru, eu juro que eu vou ficar muito bolado contigo, velho. Vai. Mano, que sorte, velho. Que sorte. 122. 122, você é muito sujo. Você tava virando no Akamaru, que eu vi, velho. Mano. Ah, velho, eu vou ficar forte, velho. Eu juro que eu vou ficar forte, mano. Não, eu confio em você, só que você é muito sujo, cara. Mas bom, rapaziada. Como vocês viram, eu fiz o Susanoo perfeito. Foi o modo que me deixou invencível. Tanto que o Klau tá com o modo Ricodô da biju dele. Mesmo assim, eu derrotei ele. E também tem uma nova aquisição, que no caso é esse petzinho que vai crescendo comigo. Conforme o tempo ele for ficando aqui, ele vai ficando mais forte. Bom, mas o que vocês acharam aqui desse modo? Eu gostei bastante, galera. Eu acho que agora eu realmente tô protegido. Todo mundo sabe que no mundo de Naruto, o poder mais forte de todos é o da Raposa de Nove Caldas e o do Susanoo. Então eu tive a brilhante ideia de juntar esses dois modos em um só no Minecraft. Então hoje eu vou fazer a fusão entre a Kurama e o Suzano. Cara, já aviso que isso daqui tá um absurdo de forte. Bom, rapaziada. Temos um problema. E vocês vão entender qual é esse problema. Eu já tô bem poderoso, tanto que eu tenho o Suzano o perfeito. E o Rinnegan supremo do Sasuke. Ou seja, já sou muito forte. Porém, uma coisa que eu ainda não tenho é uma biju. Que também me deixaria ainda mais forte. E se eu vim aqui no meu menu e vim na área de bijus, eu posso ser o Jinchuriki de todas essas bijus. Shukaku, Matatabi, Sobu, Son Goku, Kokuo, Saiki, Chomen e Gyuki. Porém, a única que tá bloqueada é a Kurama. Que no caso é a minha biju favorita. Então meu objetivo de hoje é fazer algo relacionado à Kurama. Até porque aqui na Crafting Table tem muitos modos interessantes da Kurama. Inclusive esse daqui que é o Susanoo, forma da Kurama. Que é fazendo um MK junto com o meu Susanoo. É, talvez isso daqui seja bem interessante. E eu também sei o que eu tenho que fazer pra liberar a Kurama. Não sei se vocês sabem disso, mas eu libero a Kurama derrotando a pessoa que capturou ela. E a pessoa que capturou a Kurama foi o Madara usando o modo da Jube. Pra eu derrotar o Madara usando o modo da Jube, eu tenho que fazer o modo História. Mas eu não sei se vocês lembram que recentemente eu já tô na Guerra Ninja. E eu já enfrentei alguns Madaras. Pô, o Suzano é real... Agora ele acertou um Jutsu também. Depois de muito tempo ele acertou um Jutsu. Mas que da hora, rapaziada. O Suzano realmente é muito forte, cara. Eu não esperava ter esse nível de força não, mano. Ó, derrotei o Madara. E que isso? Agora ele vai bater. Agora ele vai bater. Agora ele vai bater. Olha o tamanho do Suzano dele. Então ele tem 5 Suzano. Então não deve faltar muito tempo pra eu chegar na missão do Madara com o manto da Jube. Até porque a missão que eu tô, rapaziada, já é a missão 45. Em mais uma aba, eu zero o Naruto Shippuden. Porque a próxima página já é de Boruto. Ou seja, já tô quase zerando a área de Naruto Shippuden. E se eu não me engano, eu tô bem próximo de enfrentar o Madara. Até porque eu já tô na missão que é enfrentar o Kabuto, galera. E não passa tanto tempo da luta do Kabuto pra luta do Madara. Então isso daí quer dizer que talvez eu esteja perto. Talvez eu esteja chegando já na luta contra o Madara, cara. Então deixa eu só derrotar esse Kabuto aqui. E logo, logo eu vou precisar fazer um modo mais forte, galera. Porque esse modo aqui, ó. Como vocês viram, nem tá dando tanto dano assim. E agora que foi a missão do Kabuto, eu tô curioso pra saber a próxima. Eu tô lutando contra a Estátua Guedo e também contra o Obito, cara. Tá, isso daqui é da hora. Eu acho que eu vou conseguir derrotar o Obito primeiro. Depois eu derroto a Estátua. Porque a Estátua é mais lenta e vai ser mais de boa pra derrotar ela. Beleza, derrotei o Obito. E meu Deus do céu, o que é isso, galera? Olha só o tamanho da Estátua Guedo. Ai, ela vai me derrotar. Eu tirei meu modo, galera. Ainda bem que ela tá lutando contra o Ninja ali. Pronto, olha isso. Ela é muito grande. Cara, ela consegue ser maior do que o meu Suzano. Ó, se for comparar, a Estátua Guedo é maior do que o Suzano, cara. Eu não sei se no anime é assim, provavelmente não. Mas olha isso. É difícil até de acertar a Hitbox da Estátua Guedo, cara. Tá difícil. Ah, não! Não, ela matou... Ah, ela derrotou o meu Akamaru, galera. Ah, não, mano. Ah, não. Aí... Pô, você poderia destruir minha casa. Você poderia destruir eu. Ah, mas vai destruir o Akamaru, mano. O cara é só um cachorrinho. Ah, velho. Ah, mano, agora eu tô triste, galera. De verdade mesmo. Agora eu fiquei magoado. Olha aqui. Eu tinha até tudo isso aqui de carne pro Akamaru, cara. Ah, mano, eu tô triste, velho. Ah, galera, por esse motivo eu não vou ter mais perdão, não, mano. Não vou ter mais perdão. Vou fazer aqui a missão, ó. Jubi! Já tô na Jubi. Cara, será que Jutsu funciona contra a Jubi? Tá, vou ter que fazer isso rápido. Ui, boa. Se o Jutsu pegar, galera, eu vou estar muito feliz. Só que por algum motivo eu não peguei o Jutsu que eu queria. Aqui, ó. Shibaku Tensei. Se contar... O quê? A Jubi não é... Que bicho fé é esse? Tá, isso daqui é tudo menos a Jubi, galera. Isso daqui é tudo menos a Jubi. Mas a Jubi não é derrotada com o Shibaku Tensei, não, mano. Quase não tirou vida. O Shibaku Tensei quase não arrancou vida da Jubi. Tá, disso eu me impressionei um pouco. Daqui eu assumo. Vou até usar mais uma vez, ó. Shibaku Tensei. Ah, tira bastante dano, sim, da Jubi, cara. Tá, mas agora eu só tenho que acertar a hitbox dela, cara. É muito difícil acertar a hitbox da Jubi. Ai, mas agora eu tô conseguindo derrotar. E a Jubi é muito forte, tá? A Jubi é tão forte que ela já tirou metade da minha vida. Eu tenho 200 e pouco de vida e tô só com 180, mano. Pra vocês verem o nível que a Jubi é. Ó, vou tentar usar uns juts aqui na Jubi, mas não adianta muita coisa, não. Mas eu vou conseguir derrotar aqui a Jubi tranquilamente. Tranquilamente não, né? Porque eu tive que reequipar meu modo, mas derrotei e ainda não acabou. Bom, mas pelo menos eu já consegui derrotar a Jubi uma vez, né? E se eu derrotei a Jubi, isso quer dizer que a missão do Madara não tá tão longe. Eu acho que eu vou enfrentar primeiro o Obito e depois o Madara no manto de Jubi. Olha o tanto de XP aqui, galera. Meu Deus do céu, mano. Ganhei muito XP fazendo essa missão que tá até bugando. Olha isso, não tá nem vindo pra mim. Se eu conseguir acertar a sequência das missões, eu vou ser o maior gênio, mano. Vamos ver aqui a próxima. Ó, acertei a primeira. Se eu acertar a segunda... Ah, ele provavelmente ia sobreviver a isso, né? E ele nem caiu. Ele nem caiu. Tá, agora me complicou. Vou tentar usar mais uma vez. Ele não cai. Ele não cai. Que isso? Não. Eu vou ter que tirar a prova. Tá, eu tô abismado. Eu tô abismado porque eu descobri que o Obito não sofre jutsu. E eu tô começando a sofrer muito dano dele, cara. Tipo, eu consigo derrotar? Consigo. Mas vai demorar muito tempo e o meu dedo vai cansar demais, cara. E ele não vai me derrotar, eu acho, porque a defesa do Suzano é muito alta. Mas que isso, mano? Esse Obito aqui chapuletou nessa de não tomar jutsu, hein, galera? Achei nada a ver, mano. E depois de um longo tempo, eu finalmente consegui derrotar o Obito. Derrotei o Obito e provavelmente ganhei uma espada mais forte, galera. Vamos ver. 40 de dano Shakujou. Vou estar usando então o Shakujou ao invés da Bankai. Nossa, Bankai, cara. Eu vim parar aqui no mundo de Bleach e não percebi agora. Deixa eu ligar, rapaziada. O Shakujou é bem bonitão, mano. Acho que combinou bem mais do que a Gambai. Mas só pra conferir, eu quero ver se eu já consegui liberar a Kurama. Mas eu acho que não. Liberei! Liberei a Kurama! Que da hora! Tá, vou escolher ela então. Agora, pra eu ser de Enchuriki da Raposa, eu tenho que derrotar ela e dar até dó, mano. A Raposa aqui é muito bonitinha, cara. Olha isso. Não vai falar que a Raposa não é bonitinha, mano. Mas eu não tenho dó, não. Até porque eu sou um Uchiha e ninguém tem dó de Uchiha. Então, por que eu teria, né? Ó, a Kurama é forte até, galera. Porque ela tirou muita vida minha. Eu tenho 250 de vida. Ela já me deixou com 180. Mas ela toma bastante dano até, cara. Mano, eu vou até usar o Amaterasu nela. Tô com vontade de usar Jutsu. Vou usar aqui o Amaterasu. Pô, e uma coisa aqui... Guedo? Eu acho que eu liberei a Estatua Guedo, galera. Será que isso daqui é modo? Uou! É uma invocação! Bem feia, inclusive, né? Será que ela me segue? Eu acho que ela não faz nada, não, ó. É, eu não sei pra que serve a Estatua Guedo, não, rapaziada. Depois eu procuro o motivo. Vou terminar de derrotar essa Kurama aqui. Nossa, já pensou ela ser derrotada pela Amaterasu? Nossa, que tristeza. Já era. Kurama derrotada e peguei o modo dela. Deixa eu pegar aqui. Aí, ó. Chakra Kurama. Esse chakra aqui, rapaziada, não é modo, ó. Tanto que eu não consigo equipar, ó. Não consigo. E vocês devem estar portando. Ah, coisa. Se ele não é modo, pra que serve, então? Porém, rapaziada, pra eu fazer o modo da Kurama, eu preciso disso daqui, ó. Na real, não. É só eu pressionar pra utilizar, é verdade. Beleza. Só limpar meu inventário pra eu não perder modo, né? E agora vamos ver, ó. Utilizando. Boa. Me tornei o Jinchurik da Kurama. Tanto que eu tô até com esse negocinho na barriga. E olhando aqui na Crafting Table, galera, a Kurama tem muitos caminhos a se seguir, ó. Pra evoluir. Cara, é bem fácil evoluir, mano. Eu acho que eu vou fazer o Suzano da Kurama. Eu preciso do... Pra eu fazer o Suzano da Kurama, eu preciso do chakra, galera. Mas é fácil eu conseguir esse chakra. É só eu tropar esse daqui que o chakra vem. Só limpar meu inventário aqui pra pegar. Peguei ele aqui. Então eu posso estar fazendo dois modos. Eu posso estar seguindo dois caminhos, rapaziada. Ó, eu vou conseguir fazer aqui o Suzano da Kurama. Que já deve ser bem forte, ó. Vamos ver. Toma. Nossa, galera. Bonado, tá? Bonito esse modo. Gostei, hein, mano? Já vai dar 300 de vida. Muito forte, cara. Muito forte. Também posso aproveitar e já fazer os mantos, cara. É, eu posso estar fazendo os mantos. Meu baú, com certeza, eu tenho um Omega Chakra e Mega Chakra. Eu quero ver até onde eu consigo evoluir. Vamos ver essa brincadeira aqui, ó. Fiz um manto. Fiz o segundo manto. E agora eu preciso de chakra natural. Mas eu acho que eu consigo fazer chakra natural, galera. Preciso fazer oito chakra natural. Vamos ver. Quantos eu consigo fazer, galera? Eu consigo fazer oito? Eu consigo fazer oito, velho. Ah, mas é com o Ying que faz, velho. É esse Ying e eu sei que é pedrada, velho. Não, na real não. É bem de boa. Não, é pedrada sim, galera. É pedrada sim. É muita pedrada. Porque os Ying se faz com chakra natural. Já é muito difícil conseguir chakra natural, cara. Mas pelo menos eu consegui fazer dois modos aqui da Kurama, mano. Eu quero estar testando esse outro aqui. E vamos ver aqui, ó. Uou. E eu ganhei a Bijudama também. Deixa eu ver aqui a Bijudama. Caraca! A Bijudama é forte, hein? Que isso! A Bijudama é muito forte, rapaziada. Se só esse modo aqui da Kurama já é muito forte, mano. Eu quero ver evoluindo, velho. E a próxima evolução é com esses Ying. Pois é, isso é fácil. Pô, eu sou uma pessoa que desde o começo da série é de Tchuriki. Então talvez essa pessoa pode estar conseguindo me ajudar a pegar esses Ying, mano. E aí? E aí, mano? Ô, eu tenho um favor pra pedir pra você, cara. Favor? Nossa, que modo bonito. Ô, você gostou, né? Bonito, né? Aham. Favor não, né? Porque eu sou justo. Negociar, mano. Você é de Tchuriki desde o começo, certo? Sim. Então você precisou de muito chakra natural, wing, etc, né? Aham. Você tem mais alguns Ying aí pra mim vender, mano? Ying eu tenho só dois. Eu ia pegar agora com o Naruto. Mano, vamos fazer assim? Eu compro oito Ying pra uma Gambai que dá 40 de dano. É bem melhor do que essa espada aí. Uma Gambai, mano. É, na real ela dá 30 de dano. Vê o quanto dano dá a sua espada aí. Ela dá 15. Vai ser muito útil pra mim. Entendeu? Ela dá o dobro do dano. Você quer trocar, então? Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui dá... Ah, pode ser, mano. Ó. Então, ó. Vou te tropar aqui, ó. E quando você conseguir os oito Ying, você me dropa. Pode ser? Beleza, beleza. Provavelmente eu já vou conseguir fazendo algumas coisas com o Naruto aqui. Já te entrego lá, beleza? Tá, você leva na minha casa. Demorou? Bom, galera, já entreguei a Gambai pro Klau. E agora vai ser só esperar ele chegar pra eu estar terminando o meu modo. Só espero que ele não me robe, né? Até porque esse cara não é nada confiável. Mas vamos esperar ele e ter fé. Dois mil anos depois. Alô, alô, alô. Tá me ouvindo? Tá, cara. Eu te ouvindo e eu tô. Só não sei onde você tá, meu parceiro. Aqui, 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 ó. Do mesmo lugar, cara. Ah, mano. Eu trouxe aqui seu... Mano, você não é mais o Klau. Por quê? Você é um personagem, cara. Por quê, cara? Você é o Gaguinho, mano. Com certeza você é o Gaguinho. E aí, Gaguinho? Ah, mano. Ai, calma aí. Aqui agora deu ruim. Aê, voltou ao normal, meu. Mas nem tinha travado. Mas e aí, você consegue me dropar os negocinhos aí que eu comprei ou nada a ver? Nada a ver, mano. É brincadeira. Oi, eu gostei do seu olho, hein. Você tá seguindo pro lado do meu clã, então. Não, pô. Eu preciso disso aqui pra fazer uma coisa muito especial que você vai descobrir só na última batalha. Tá, então tá bom, então. Vamos aqui, ó. Pô, drogou o oito certinho, cara. Você é confiável. O que você achou dessa espada? Pô, meu, tá ajudando demais. Por isso que eu dei, né, um zing pra você aí. Ah, então valeu, então. Ô, Cláudio, vou tá fazendo então aqui mais um modo. Se você quiser alguma coisa, trocar ideia, tirar a batalha. Vamos tirar uma batalha, vamos tirar uma batalha. Faz o meu modo ali. Agora? Com o meu modo? Ô, você deu a ideia perfeita, véi. Tá. Ó, vou fazer aqui meu modo. Evoluir ele uma vez. Evoluir ele mais uma vez. E eu não consigo evoluir mais. É, eu consigo evoluir duas vezes. Então vamos, então. Vamos, vamos. Com jutsu ou sem jutsu? Sem jutsu. Sem jutsu, então beleza. Aqui. Eita. Calma aí. É assim, ó. Aqui, ó, MK1 e... Toma. Suzano com Kurama. O que você achou? Tem como fundir modo? Não, não. Não foi fundindo. Tem da crafting table, pô. Então você fez modo conjunto. Tipo, você fundiu os dois. É, ó. Mas eu só quero ver uma coisa aqui. Eu tenho essa garra aqui. Acho que essa garra é de dano. Ah, garra é de dano. Pô, da hora, mano. Da hora. Vamos lotar então, Cláudio. Bora, bora, bora. Tem como, tipo, combinar meu renegão com meu modo? Como assim? Talvez sim. É que, tipo assim, tem modo que é de defesa, que no caso é o Suzano Oi, tem modo que é de ataque, tipo essa raposa. Então, tipo, tem modo que vai no pé, tem modo que vai na bota, tem modo... É, pé e bota é a mesma coisa. Essa aí tem leu, né? Bora lá, então? Aham. Se liga. Esse modo vai no peito? Ah, esse aqui vai na cabeça, pô. Ah, então você não consegue. Então, quando você falar já, eu vou. Ah, eu consigo equipar a marca da maldição, pô. Ela vai no peito, não vai. É, você pode ganhar defesa. É só você equipar ela primeiro e depois você equipa o da cabeça, tá ligado? Ah, vou fazer isso agora, pera aí. Eu não ganho defesa, pô. Mano, você ganha armadura, cara. Conta como defesa. É moda de defesa. Ah, e agora eu ativei e saiu. Aham, vamos aí. Não, é normal, é normal. Vai. Bora, 3, 2, 1... Demorou. Vamos ver. Acho que agora... É, agora é porrada. Agora é por... Agora é porrada, hein, Cláudio? Ai. E aí, eu tiro bastante vida sua? Sim, você já foi mais que a metade, sabe? Sério? Nossa. Você tira 20 por tapa. Eu acho que o seu modo é muito mais forte que o meu, cara. Seu modo é muito mais forte que o meu. Com certeza. Nossa, Cláudio, com certeza o seu modo é mais forte que o meu. Que no próximo hit eu ia divulgá-lo. Eu tô com zero de vida. Zero o quê? Zero de vida. Zero de vida. Vamos mais uma, vamos mais uma. Ah, vamos. Vamos, eu vou equipar meu modo de novo, né? Meu modo com certeza é mais forte. Fala que quase quebrou minha armadura. E aí, quando você falar já, cara, é você? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Então vai, ó. Eu vou falar já agora. Vai, vai, Lennon. Vai. Mano, beleza. Nossa. Mano, o bom é que eu consigo combar mais, mas você dá muito dano, cara. É um absurdo o dano que você tá me dando, beleza? Eu acho que essa eu perco. Nossa, Cláudio, quanto de vida você tá? Não, 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 não. Nossa, que combo que é isso, Cláudio? Nossa, mas você jogou muito. Você jogou muito. Zero de novo. Você jogou muito, mano. Demais, demais, cara. Que isso. Cláudio, a batalha final vai ser da hora. Vai ser insana. Vai ser da hora, vai ser da hora. Então eu te vejo, sei lá, daqui a uns dias. Falou, Cláudio. Estamos em mais um dia da nossa série de Naruto Storm P, que é uma série de Minecraft e Naruto. É, eu acho que o nome já quer dizer tudo. E hoje o modo que eu quero tá fazendo, ele é simplesmente uma fusão, juntando o poder de todas as bijus. É um modo muito forte e bizarro, cara. Como vocês podem ver, eu já tô bem forte, rapaziada. Até porque eu sou o Jinchuriki da Kurama, a raposa de nove caudas. E eu também tenho esse Susanoo da Kurama. Como vocês podem tá vendo aqui, o Susanoo Sasuke forma a Kurama e o MK1 da Kurama. Ou seja, eu tenho bastante poder. Mas o meu objetivo de hoje é fazer um modo ainda mais forte. Que usa os poderes de todas as bijus. E o modo que eu tô falando, rapaziada, no caso, é o modo do 10 caudas. E eu só consigo fazer esse modo se eu tiver o chakra de todas as bijus. E vocês devem tá se perguntando. Crazy, mas como você vai fazer pra conseguir o chakra extraído de todas as bijus? Pô, galera, esse daqui é até que fácil. Até porque eu já tô quase zerando o modo história de Naruto Shippuden. Falta só essa aba aqui de missão. E uma das missões, se eu não me engano, é derrotar o Madara, faz dropar todas as bijus, rapaziada. Todo chakra extraído. E eu também tenho essa espada aqui, que no caso é a Samerada, que ela tá encantada. Ela tem o encantamento de pilhagem. Que vai ser um encantamento muito útil pra essa missão. Porque eu vou conseguir o chakra extraído duas vezes. Então a primeira coisa a se fazer, galera, é fazer o modo história até chegar na missão do Madara, se eu não me engano. Que é a missão que eu vou tá conseguindo pegar as bijus extraídas. E com essas bijus extraídas, eu com certeza vou lutar com o meu amigo Gabislow, galera. Eu vou testar a minha força contra outro player. Eu acho que isso daqui vai ser bem divertido. Então não vamos perder tempo. Já vamos fazer aqui a primeira missão, que no caso é a missão 49. Que já é a missão do Madara, cara. Eu tenho que lutar contra o Madara e contra a árvore divina. Tá, essa daqui é uma batalha que vai ser um pouco difícil, vai ser um pouco demorada. Até porque é nada mais, nada menos do que o Madara Jubi. E depois eu tenho que derrotar a árvore divina ainda. Ou seja, vai demorar muito, cara. Será que com chacra eu consigo pegar? Ó, vou tirar aqui o meu modo. Vamos lá, vamos lá. Beleza, peguei aqui o Shibaku Tensei. Vamos, vamos, vamos ver. Nossa! Tá, vamos ver a árvore divina. Eu acho que eu consegui derrotar a árvore divina, galera. Só não foi o Madara. Vamos ver se o Madara vai agora. Ih, eu derrotei o Madara. Eu acho que eu derrotei o Madara. Vamos ver se a missão contou aqui, galera. Eu derrotei o Madara e a missão não contou. É, então eu tenho que bater na mão mesmo. Então vamos voltar aqui a fazer a missão do Madara. Espere eu estar dando um pouquinho mais de dano nele. É, até que a árvore divina... Caralho, eu dei fácil de derrotar a árvore divina. Eu achei que era difícil. O difícil mesmo vai ser derrotar esse Madara aqui, cara. Mas também não é impossível, não. Dá até pra derrotar o Madara fácil. Fácil é, só vai ser demorado. Mas dá pra derrotar o Madara sim. E o pior é que fazer a combinação de jutsu e poder dá muito certo, galera. O Madara tá tomando um dano legal aqui, ó. Pra derrotar o Madara eu vou usar aqui essa merrada de pilhagem. E espero que ele drope. Nossa senhora, galera. Ele droppou muito o Shakujou, mano. Tipo, muito isso. Cara, é bizarro. Mas olha a quantidade de Shakujou ele droppou, cara. Vou guardar tudo aqui no meu baú, velho. Eu tenho o Shakujou pra dar e vender, mano. Mas o que me importa não é o Shakujou. Então por isso que eu vou fazer aqui a missão 50. E se... Que isso? É a Kaguya? Nossa, ela me prendeu? Que isso? A Kaguya é muito linda, galera. Olha isso. Ela é bonitona, cara. Só que ela me deixa lento. Ó, ela fica soltando os poderes em mim. Caraca, que insano, cara. Oi, ela tem pouca vida, mano. Que bizarro. A Kaguya ser fraca? Eu acho que eu vou lutar contra ela mais vezes. Não tem sentido a Kaguya ser fraca. Só que é difícil acertar ela. Porque ela tá voando aqui. Meu Deus, que miserável. Ela não para de fugir de mim, galera. Olha isso. Tá, vou tentar acertar ela com a pilhagem. Boa, derrotei ela. Seu traidor. Kakashi, algo que está acontecendo com o corpo de Madara. Seu traidor. Tá, eu não entendi, galera. Era a Kaguya e eu enfeitei o Madara. Tá, tá normal. Essa daqui é a Naruto Storm. Mas eu não peguei os chakras. Ou seja, eu vou ter que fazer mais missão. E se eu não me engano, eu acho que é a próxima missão. É uma missão que eu vou pegar os chakras, galera. Até porque eu já tô lutando contra a Kaguya. Ah, Kaguya Pet Boss. Essa daqui mesmo, galera. Eu tô lutando contra aquele coelhão da Kaguya. E esse daqui já é mais poderoso. Ele é um pouquinho mais poderoso que a Kaguya. Se eu não me engano, é esse bicho aqui que tem as 10 bijus dentro dele. Então eu acho que derrotando esse pet da Kaguya, eu consigo estar pegando os chakras extraídos. O problema é que ele é bem forte, mano. Tá arrancando muito dano. Eu acho que de todas as missões que eu fiz até agora, essa daqui é a missão que tá me arrancando mais dano. Nossa, e tem o Madara ainda? Que isso? Isso, dois contra um, sujeira. Eu não sei porque esse Madara tá com pouca vida, mas vou aproveitar disso. Tá, já vou bater aqui com a pilhagem. Espero que eu derrote esse boss aqui da Kaguya. O que ele dropou? Oxi, ele me dropou um ovo. Tá, esquisito, cara, esquisito. Vou derrotar esse Madara aqui agora. Mano, eu já tô lutando contra o Madara Jubi, cara. Esse Madara aqui tem que me dar os chakras da biju, mano. Tanto a pessoa que extraiu as 10 biju, eu não sei esse cara, mano. E ele tem muita vida. Meu dedo tá até cansado de tanto bater nele, cara. Mas vamos já começar aqui a bater com a pilhagem. Espero que seja ele. Ih, meu Deus, mano. Drop dele é o mesmo, galera. Ô, meu Deus. Mas o cara vai ficar esse ovo aqui, mano. Esse ovo... Oxi! É o Momoshiki? Que isso? Por quê? Porque eu spawn... Nossa, galera. Hoje é meu dia a dia de lutar contra o Tsutsuki, mano. Nossa, eu vou ter que ser sujo, galera. Eu vou ter que ser sujo e rápido. Vai... Ah, não deu tempo. Não deu tempo. Mas pra derrotar esse Momoshiki aqui, galera, vai ter que ser na base do Jutsu, mano. O Momoshiki é muito mais forte do que a Kaguya por algum motivo. Tengu Shibaku Tensei. E agora é só encontrar o Momoshiki, mano. Não posso deixar o Momoshiki vivo, não, galera. Senão ele vai ficar aí. Com certeza dando trabalho pras pessoas, mano. Tá, espero que dê certo. Vem o Momoshiki. Tô... Nossa! Ele não é derrotado pelo Shibaku Tensei. Que isso? Que isso? É mentira. Nossa, é mentira. Ele não é derrotado. Nossa, galera. Agora azedou. Agora com certeza azedou. Vou ter que ficar batendo aqui nesse cara na mão. Cara, mas sozinho eu não vou conseguir não, mano. Que isso? O Momoshiki é muito forte, velho. Até o meu Jutsu mais forte não dá efeito no Momoshiki, cara. Caraca, mano. Tá, o drop dele vai ter que ser muito bom, galera. Tem que ser um drop muito favorável, mano. Tá, mas dá pra derrotar ele usando só o Shibaku Tensei, mano. Tem que ser bem ligeiro, mas dá pra derrotar ele. Eu acho que eu vou ir de base pro Momoshiki de novo, galera. Ele é muito difícil, cara. Mas pelo menos eu já consegui tirar metade da vida dele. Mas caraca, mano. Pô, esse Momoshiki tem que ter um drop muito bom, galera. Tem que ser o drop mais favorável do mundo, mano. Crazy! Nossa, que modo é esse? Tensei Gun? É uma fusão que eu fiz aí. Calma aí, vem aqui, Momoshiki. Mano, você não vai dar dano no Momoshiki, vai? Claro que eu vou, cara. Eu tô vendo, eu tô vendo. Eu vou pegar minha arma aqui, ó. Toma, toma, toma. Eu vou dar dano ali, ó. Olha o dano que eu tô dando ali. Nossa, ó, não rouba meu drop não, não rouba meu drop não. Ih, rapaz, ele dropou só a chakra de Itutsuki, ó. Ó, eu quero. Vou te dar um presente aí, um Shakujou, pelo fato de você ter me ajudado. Mas o que você tá fazendo aqui, Gabs? Ah, cara, eu tô aqui pelo mundo, né? Ah, explicado. Nossa, mano, eu não sabia que eu ia spawnar o Momoshiki, velho. E ele ia dropar tanta coisa, mano. Cara, você gostou do meu modo? Deixa eu ver, cara. Ele é um TC-Gun. Você tá com o Sukuna ricona? Não, é o Karma do Ishiki. Ah... Hoje eu vou atrás de um modo aí, mano, que junta o poder de todas as bijus, cara. O que você acha da gente fazer uma batalha depois? Uh, pode ser interessante, hein? Pelo que eu vi, eu completei mais uma missão. E a missão das bijus tá começando a chegar próximo, galera. Até porque eu já tô aqui na missão 52. E é novamente contra uma kaguia, que agora, dessa vez, é uma kaguia forte. Dessa vez é uma kaguia bem forte, galera. Eu acho que ela também aguenta o meu jutsu, mas eu não vou tirar aqui o meu modo e colocar de novo. Porque senão vai ser difícil. Na real, eu vou fazer isso daqui, sim. Beleza, agora é só usar o jutsu. Kaguia... Nossa, não afetou! Não afetou a kaguia! Os outros Tsutsuki tão começando a ficar um absurdo, galera. Olha isso, não afeta ela. Simplesmente não afeta a kaguia, cara. Afeta todos os mob que tão em volta, mas não afeta a kaguia. Eu vou ter que derrotar ela na porrada, mano. Meu medo é meu Suzano quebrar, galera. Se meu Suzano quebrar, já era. Vou ter que fazer outro modo, mano. Já tô quase derrotando a kaguia, então vou usar aqui a espada de pilhagem e derrotei a kaguia. Fim da guerra. Finalmente derrotamos a kaguia. A guerra se encerra e há coisas pendentes dessas... É, eu não sei ler, galera. Desculpa, mano. Acabou a guerra e eu não peguei as bijus, velho. Eu sei que em alguma das missões eu vou pegar biju, mas não foi dessa. Eu vou seguir aqui a história só por curiosidade, galera. Mas eu quero ver aqui, ó. O meu rank, eu ainda sou chuninha, eu venci a guerra e continuo sendo chuninha. E minhas missões é 53, que... Oxi, do Toneri, galera. Eu acho que quando eu zerar o modo história de Naruto, eu vou estar pegando as bijus, mano. Eu sei que em alguma missão eu vou pegar biju. Nossa, o Toneri ele é bem fraquinho, galera. Tá, agora ele se transformou aqui no Tenseigan. Eu vou finalizar o Toneri, óbvio, com pilhagem. E... Boa, nossa, peguei muitas coisas. Peguei o Tenseigan. Roubei, roubei, roubei. Ah, dá meu Tenseigan aí, truta. Por que eu te daria o Tenseigan? Você já tem um, mano. Independente, eu peguei quatro Tenseigan aqui, cara. Ô, então você não pode me dar um Tenseigan, cara. Opa, ai, caiu um. Ô, não, você tá de tiração. Você tá de tiração. Ô, mais um, mais um, mais um, mais um. Perdeu o Tenseigan. Ah, mas eu vou embora. Eu vou embora, eu vou embora. Ah, eu vou me vingar, vou me vingar. Deixa você aí, deixa você. Nossa, galera, eu já cheguei em Boruto, cara. Eu não sei o que eu tenho que fazer pra liberar as bijus, não, mano. Ah, lembrei o que eu tenho que fazer. Galera, aqui no ranking de bijus, todas as bijus estão desbloqueadas. É só eu sair pegando uma por uma. Olha aí, ó. Ah, eu sou muito bobo. É só eu sair pegando uma por uma, cara. É só eu enfrentar todas as bijus, mano. Caraca, como eu sou burro, velho. Com a ajuda da Estátua Guido, eu consegui aqui, ó, extrair o chakra de todas as bijus. Então eu tenho todas as bijus aqui na minha mão. E agora é só eu vir aqui, ó, nessa minha crafting table. E eu consigo tá fazendo o modo de Enchurik dos 10 caudas. E provavelmente esse aqui se tornou o meu modo mais forte atualmente, galera. Olha aqui, ó. É um modo bem forte até, mano. Eu quero ver o dano que eu vou dar aqui na Estátua Guido usando esse modo aqui, ó. Vamos ver. É, se bem que a Estátua Guido é praticamente invencível, né, galera? Acho que eu não vou conseguir tirar a Estátua Guido aqui, não. Mas eu acho que fazendo o modo história eu consigo saber pelo menos a minha força, ó. Tô lutando contra... Que isso? Ah, o Nui assumire, mano. Que da hora. Mas eu sou... É, já tô muito forte, galera. Que isso? É um absurdo. É um absurdo de forte. Esse daqui chega a ser bizarro. Mas esse daqui não é nem o modo que eu quero, rapaziada. Até porque o modo que eu quero, eu vou precisar vir aqui, ó. Pegar essas Google Damas aqui. Eu tiro o meu modo. E o modo que eu tô atrás é o Hine Sharingan, galera. Porque se eu não me engano, além desse modo ser mais forte, ele vai me dar Jutsus também, mano. Deixa eu ver aqui. Ih, olha isso. Eu ganho muitos Jutsus, mano. E é um modo que vem aqui na cabeça, mano. Então eu posso até estar colocando um Karma no peito. Se eu não me engano, o Karma se coloca no peito? Vamos ver. Não, ele se coloca na cabeça. Então eu não consigo estar colocando um Karma. Mas com toda certeza, esse modo aqui virou meu modo mais poderoso agora, galera. Olha isso. Além de ser muito bonito, cara. Eu acho que combinou muito comigo essa roupa, ó. Que isso. Eu quero ver a força desse modo aqui, ó. Vamos ver aqui a próxima missão. Que é contra o Shin e o Tihra. E o Shin não vai arrumar nada. Que isso. Esse modo aqui é um absurdo, rapaziada. Esse modo aqui é um absurdo. E eu ganho até um Sharingan legal, mano. Aqui, ó. Sharingan, Biakugan nível 3. Mas eu já tenho esse modo aqui guardado faz muito tempo. Eu vou aproveitar pra fazer outro Suzano, galera. Como tem bastante Chakra, eu acho que eu vou estar fazendo outro Suzano aqui, cara. Eu acho que eu consegui evoluir o Suzano mais duas vezes aqui, galera. Consegui fazer um Suzano e literalmente só mais um Suzano. Mas como aqui tem muito Drop, que eu derrotei muito Ni... É, não tem Drop, galera. É, não tem Drop. Então eu vou ter só um Susaninha aqui mesmo, que é esse daqui, ó. Ah, mas é show. É show. É um Suzano bonito. Com esse meu modo agora, que é o Hine Sharingan, com certeza eu tô pronto pra luta. Eu quero ver só o meu nível de batalha que eu entrei, mano. Rank, eu sou Jorim. Eu sou Jorim. Ah, e aqui, ó. Como eu falei, tem muito Chakra aqui de Uchiha, galera. Posso estar pegando os do chão mesmo. Vamos estar evoluindo mais o meu Suzano, então. Consegui evoluir mais duas vezes, se eu não me engano. E, ó. Eu fiz aqui a fase 2 e fiz a fase 3. Pra fazer a forma perfeita, eu preciso desse Yang. Mas eu tenho aqui Yang. Ó, e consegui fazer aqui mais um Suzano de forma perfeita, galera. Da hora. E eu logo, logo posso estar fazendo aqui, ó. O Suzano de Indra, galera. Porque eu tenho o Rinnegan Supremo e esse Suzano. Só vai ficar faltando aqui, ó. Esses Chakras de Indra. Que provavelmente eu consigo derrotando o Sasuke, esses Chakras. Bom, mas vamos estar testando aqui esse meu novo Suzano perfeito. E no caso é o do Kakashi, que é bem bonito. E eu vou guardar aqui o do Sasuke, porque ele vai servir como craft. Então deixa eu deixar ele aqui guardado. E só pra também não se esquecer. Vou comprar aqui a minha roupa de Deus do Miojo, né. Se não tem jeito. Vou virar o Miojão Supremo. Pronto, comprei a máscara do Miojo. E eu quero uma máscara da Umbu, galera. Com todo respeito, eu quero uma máscara da Umbu, cara. Na real, não. A máscara da Umbu vai tampar meus olhos, será? Deixa eu ver. Se não tampar os olhos, fica da hora, mano. Se ficar com os buraquinhos do olho, vai ficar muito bom, mano. Deixa eu ver aqui. Coloquei a máscara Umbu e a roupinha do Miojo. E é, tampa os olhos, galera. Tampa os olhos. Esse daqui eu já não curti muito, não. Tem que ficar bem estiloso, mas eu prefiro ficar assim, ó. Desse jeito aqui. Caraca, agora eu tô insano, mano. Agora vai ser só aí de encontro. O que é isso? Eu ando com vários Miojos. Eu ando com vários Lámen, mano. Que da hora. Não sabia disso. Tá, agora eu vou ir de encontro com o Gabizol pra lutar com ele, mano. Tenho certeza que com esse modo aqui eu vou ganhar e eu sou mais forte, mano. Não tem como, velho. Eu tô literalmente com o Hine-Sharingan, mano. Só tem um modo acima do Hine-Sharingan, velho. Eu quero estar testando isso. E aí, meu parceiro Gabizol? Tá pronto, mano? Eu tô mais do que pronto, cara. Ô, eu quero muito testar a força do seu modo aqui. Então, ó, se liga no modo que eu fiz, mano. O modo que eu fiz é... Toma. É o Hine-Sharingan, mano. É... Tchau. Ô, será que você aguenta esse Jutsu aqui, ó? Fica aqui parado. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Que Jutsu. Ó, calma aí. Vou até tirar o Suzano aqui. Só pra eu conseguir enxergar melhor. Ó, se você aguentar vai ser da hora, ó. Hine-Sharingan. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Ih, esse aqui... Ah, esse não faz nada. Foi mal. Otário. Tá, agora vai, ó. Shira Tensei. Toma. É, aguentei. Muito... Da hora. Bom, é bom que eu tô vendo que o seu modo é forte. Esse daqui, ó. Vamos lá e... Toma. Aguenta, mano. Talvez eu aguente um pouco. Cadê? Vamos aí, vamos aí. Calma aí, vou arrequipar aqui mesmo, ó. Dou aqui de novo. Ó, se eu ganhar, você vai ter que devolver o meu Tensei Gama. Não, se eu ganhar, você vai dar o seu Tensei Gama, mano. Ah, vou. Ah, você roubou o meu? Você não acha justo, não? Tá com medinho? Não, não acho justo. Valendo o seu... Mano, o suco da ricona. Nada, Nina, não. Ai, ai, você tá com muito medo, cara. Vai, vamos lá, então. Tô com medo mesmo. Vai, vamos. O bom, então, é que depois eu quero fazer a batalha entre Ishi, que eu não sei se esse é o seu último modo, e Kaguya. O que você acha quando eu fazer o modo da Kaguya? Bom, pode ser, né? Eu já tenho o meu Ishi aqui. Tipo, eu tô com o modo do Hagoromo, mas eu evoluo pra Kaguya. Então, vai. Quando você falar já, eu quero lutar. Eu quero lutar, vai. Três, dois, um, e já. Cara. Ah, eu guardei meu Shidori. Vem quente. Toma na porrada, então. Eita. Toma aí. Fez isso. Você tá tomando dano? Tô. Nossa, é muito dano? Bastante, mano. Você tirou 100 de dano pra mim por tapa. Sério? Aham. Você tem coisa de vida. Você evoluiu. Eu evoluí. Eu evoluí. Eu evoluí. Nossa, eu dropei um monte de coisa. Eu evoluí. Nossa, tá dando muito dano, velho. Cara, eu tô com 160 de vida. E você? Tá dando muito dano. Tô com 25. Nossa. Ai. Nossa, mas esse 25 não acaba nunca? Tô com 3. Boa, mano. Eu fiquei com... Mano, acho que... 95 de vida, cara. E eu evoluí. Que da hora, velho. Caraca, Gabi. A nossa batalha fez eu evoluir, mano. É óbvio, né? Uma batalha contra um karma do Ishiki? Cara... Ô, foi muito útil lutar contra você, cara. Além de eu ter ganhado muito DNA do Tsutsuki, eu evoluí, mano. Tá querendo dizer que você me usou? Não, mano. Eu não sabia que eu iria evoluir lutando contra você, tá ligado? Só foi pura sorte mesmo. Ah, então tá bom. Eu ganhei uns itens aqui também, ó. Deixa eu ver. Eu ganhei aqui esses chakras de maldição aqui, que dropou do seu negócio. Tá, pode pegar pra você. E o chakra up, essas coisas. Pode pegar tudo aí pra você, mano. Prisentinho aí, tá ligado? Ah, muito obrigado, cara. Ó, o quê? O quê? Crazy? Um pack de Lucky Block? Mano, é porque eu tenho mais de um pack, mano. Eu tenho uns dois packs, velho. Ó, se liga. Se liga na sorte do garoto. Não vai vir nada de bom, mano. Ah, duvido, velho. É um pack. Não vai vir nada de bom, eu tenho certeza, velho. Ou então o portão. Portão, portão é bom, portão é bom. É, eu roubei pra mim. Falou, Gabs. Não, eu pego também. Falou, Gabs. Hoje vai ser o dia que eu vou fazer o modo mais forte do nosso mod de Naruto. Sim, eu vou tá fazendo o modo mais forte de todos e eu quero tá testando a força desse modo. Como esse daqui é o modo mais forte de todo esse mod, isso tá me deixando meio ansioso. Eu quero ver se ele é realmente tão forte assim. E antes de começar o vídeo, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Qual será o personagem mais forte de todo o universo de Naruto? Eu quero saber qual a opinião de vocês. Bom, mas hoje a gente vai descobrir qual é o personagem mais forte do universo de Naruto no Minecraft mod. Atualmente eu já tô muito forte, tanto que vocês podem tá vendo aí que eu tô bem estiloso com essa roupinha aqui de Deus. Mas se eu tirar essa minha máscara, vocês conseguem ver que o modo que eu tenho é simplesmente o Hinesharingan. Que é nada mais nada menos que o modo do Hagoromo, sabe? Do Seis Caminhos, que é um Otsutsuki. E eu também tenho dois modos de defesa, que no caso é esse Suzano aqui do Sasuke. Que é o Suzano com a Kurama. Olha aí, é bem bonito também, bem poderoso. E o outro modo de defesa que eu tenho aqui também é o Suzano do Obito. Que é bem bonito, ele é um pouquinho mais fraco que o do Sasuke. Porém, eu tirei o do Sasuke porque ele tava bem gasto, galera. Tanto que se eu colocar ele aqui, ó, e tirar... Ih, ele só renovou. Nossa, galera, bugou, mas me ajudou. Bugou, mas me ajudou. Mas eu não vou ficar com esse Suzano, galera. Até porque hoje eu quero fazer os dois modos mais fortes desse mod. O modo de defesa mais forte é esse Suzano-O aqui de Indra. Que no caso precisa do Suzano-O do Sasuke. Um Hinegan Supremo. Um modo de Inchuriki das Dez Caudas. E Chakra de Indra. Como eu tenho todas as bijus liberadas, eu posso entrar em batalha com elas a qualquer momento, ó. Todas as bijus estão liberadas. O Suzano-O aqui do Sasuke eu já tenho. E o Hinegan Supremo aqui também. Ou seja, eu já tenho dois modos. Então falta eu derrotar todas as bijus pra eu conseguir fazer o modo das Dez Caudas. E também conseguir o Chakra de Indra. Como eu não tenho muito tempo pra perder, eu vou equipar aqui os meus modos. E já vou começar a derrotar as nove bijus, galera. Então eu vou spawnar elas aqui. Prontinho, rapaziada. Consegui todos os Chakras aqui das bijus. E meu Deus do céu, sempre tem um bicho me batendo, cara. E agora com os Chakras da biju, galera, eu vou fazer aqui o modo do Inchuriki de Dez Caudas. E agora eu tenho três dos modos que eu preciso. Falta apenas os Chakras de Indra. Há duas maneiras de eu conseguir os Chakras de Indra. A primeira delas é derrotando o Sasuke Uchiha. Ele dropa a Chakra de Indra. E a segunda delas é falando com o Sasuke Uchiha. Até porque o Sasuke Uchiha tá aqui nas missões diárias. Olá, seu verme. Nossa senhora, mano. Mas pra que começar tão grosso assim, meu Deus do céu. Eu sou o Sasuke Uchiha. Fiquei sabendo que você deseja DNA de Indra. Complete o modo história de Naruto Shippuden que eu irei tirar uma força. Seu fracassado. Mano, esse Sasuke aqui tá muito folgado, galera. Tipo, tudo bem assim que ele é meio arrogante, etc. Mas, pô, me chamar de fracassado aí não, hein, Sasuke. Pô, eu tenho o Hina e Sharingan, meu amigo. Você não tá falando com qualquer um, não. Mas, beleza. Então ele falou que eu tenho que completar o modo história pra receber os DNA de Indra. O modo história de Naruto Shippuden, creio eu, que eu já tô quase acabando, rapaziada. Até porque eu já tô aqui na última página. E falta apenas seis missões, cara. Seis missões é o completo. O bom que pelo menos eu vou mostrar aqui pra vocês a força do Hina e Sharingan. E que coisa, a missão era derrotar um panda. Ah, cara, como assim, mano? Que missão fácil. E coitado do panda também. Vamos pra missão 60. Eu tenho que derrotar alguns bandidinhos, que também é bem fracos. Espero que agora seja uma missão um pouco mais difícil. Nossa senhora, estou lutando aqui contra a gangue da Vila da Areia da nova geração, galera. Eles são bem fracos. A única coisa esquisita é esse bicho feio, mas consegui derrotar também. Ele ganhou um modo. Areia de aço, que da hora. Será que é de bater? Deixa eu ver aqui. Tá, eu não sei o que esse modo aqui faz não, galera. Uh, ele é um equipa... Ele é de ataque! Ele dá 14 de dano, que da hora. Mas eu vou continuar usando aqui o meu Shakujou. Até porque dá 40 de dano. Tá faltando apenas três missões. E pelo que eu tô vendo, todas vão ser de Boruto. Até porque eu tô enfrentando aqui o time do Boruto. O Boruto é bem fraco. A Sarada é mais ou menos. E o Mitsuki é forte, tá? Aqui nesse mod aqui o Mitsuki tá como... Não, a Sarada tá como mais forte. Que isso? Eu vou ter aqui o Mitsuki. Peguei o modo do Mitsuki, que é bem da hora. É o meu primeiro modo sábio, se eu não me engano. E ainda tem um jogão aqui. Calma, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Boa. Será que ela vai dropar o Sharingan, cara? Pegou uns drops bem interessantes, hein? Vamos ver. E dropou. Dropou o Sharingan só de um tubo ainda. E ele joga fora. Cara, mas o que me interessou mesmo, rapaziada, foi esse modo aqui, ó. É o modo do Mitsuki. Como ele é um modo sábio, ele se equipa no peito, ó. Uh, é bem bonito, hein? Ó, como falei, ele equipa no peito, ele dá regeneração. Não, ele não dá nem efeito, galera. Que modo ruim, cara. Mas bora lá, porque restam apenas mais duas missões. E já tô lutando contra o Kensiki. Ou seja, hoje é a minha primeira batalha contra o Otsutsuki. Mas já tô muito forte, galera. Já tô muito forte. Olha isso aqui, ó. Derrotado. E agora vamos pra última missão, que é contra o Urashiki. Que eu quero... Mano, por favor, espero que ele drope a vara de pesca dele. Que eu quero muito pegar a vara do Urashiki. Vamos lá. Ah, e ele droppou o Rinnegan. Ah, só o Rinnegan, galera. Talvez você vá pra Craft, mano. Até porque aqui dos de Indra, alguns se fazem com o Rinnegan. É, talvez eu vou conseguir fazer os dois e evoluir, galera. Ó, já completei aqui o modo história. E agora eu vou lá... É, completei. Tô em Boruto. É, completei. Agora eu vou lá falar com o Sasuke, então. Veja o que completou sua missão. Então você não é tão cabeça dura quanto o Naruto. Receba seu pagamento. Ó, consegui aqui oito chakras de Indra fazendo essa missão do Sasuke. Ou seja, foi uma missão que valeu a pena. Só que eu quero ver se com esses oito aqui eu já consigo. Tá fazendo aqui o meu modo, galera. Ó, deixa eu guardar aqui algumas coisas no meu baú. E vamos ver se eu consigo tá fazendo o meu modo. Ó, consegui fazer aqui o Susanoo de Indra. E eu já consegui evoluir. Tão aí, mas eu quero ver ele antes, ó. Vamos tirar aqui o Susanoo do Obito. E esse daqui é o Susanoo de Indra. Uh, é o Susanoo bem bonito, hein, galera. Que isso, cara. Tá, mas tá falando que dá pra ele evoluir, mano. Espero que a evolução dele seja um pouquinho mais forte. Vamos ver aqui, ó. Pelo que eu tô vendo, essa daqui é realmente a última forma do Susanoo de Indra, cara. É a forma mais poderosa. Vamos ver aqui. Tem que ser mais forte. E, nossa, me deu muito Jutsu. Mas não me deu nada de efeito. Ah, meu chakra é insuficiente, galera. Então tem que aumentar o meu chakra, cara. E pra aumentar meu chakra é simples, galera. Basta só eu evoluir o meu modo, cara. E no caso, rapaziada, é o modo da Kaguya, mano. Esse daqui é o modo mais forte de toda essa Adam. E se faz com Hini Sharingan e Google Damas. Eu já tenho as Google Damas aqui que estão evoluindo o meu modo. Eu consigo fazer dois? Que isso? Eu consigo fazer dois, rapaziada? Eu esqueci que eu tinha dois Hini Sharingan. Agora eu fiquei com uma dúvida. Será que o karma do Ishiki deve ser mais forte? Eu acho que não, hein? É, com certeza não é mais forte não, galera. Tá, mas então eu vou fazer aqui o modo da Kaguya. E equipando aqui o meu modo com 100% do chakra, eu vou estar aumentando o meu chakra anemite. Até porque esse aqui é o modo da árvore. Então vamos lá. E se liga, rapaziada. Agora eu tenho 3 mil de chakra. Vou até reequipar aqui esse modo. E, ó, toma. Eu quero estar vendo esse modo, mano. Esse com certeza. Olha, mano, esse modo é muito lindo, galera. Cara, eu não sei vocês, mas eu acho que a Kaguya é uma personagem muito linda. Muito bem desenhado, mano. O que vocês acham do design da Kaguya? É um dos meus favoritos. E olha aqui, ó. Momoshiki vai tomar um cacete. Olha a coça que o Momoshiki toma, galera. Meu Deus do céu, mano. Esse modo é muito absurdo, mano. Olha que absurdo, cara. Galera, eu vou zerar aqui o modo história. Só pra estar vendo as coisas que eu ganho. Mas eu acho que eu não vou ganhar nada de tão interessante, não. Mas eu quero zerar aqui o modo história. Vou até guardar nesse bolo aqui alguns modos que eu tô ganhando. E eu quero ver, galera, o que eu vou ganhar mais zerando o modo história. Galera, creio eu que eu tô na última missão. A próxima missão vai resetar suas missões. E vamos lá. Ih, zerei. Zerei o mod. Caraca, a batalha contra o Momoshiki era o último. Deixa eu ver meu rank. Caraca, zerei o mod, galera. Pô, massa, mano. Massa. Eu consegui testar aqui esse modo. Fazendo as missões, mas eu acho que chegou na hora de eu fazer minha batalha final, né? Então, pra fazer a batalha final, tem que ser contra o meu rival. Até rimou, pra vocês verem. E a pessoa que eu quero testar meu poder tá aqui na frente, mano. Eu vou chegar voando e ela não vai entender nada. Ela só vai ver um bichão aqui voando. É, eu não consegui voar. Vai, zerei. Ô, Cláudio, meu parceiro. Ah, mano. Olha só que bonitinho. Ô, bonitinho. Eu vou te mostrar o meu modo, meu mano. Você falou bonitinho. Eu tenho o modo aqui do mais lindo. Da personagem mais linda. De todo o Naruto. Eu tenho o desafio de você adivinhar, mano. É... Sei lá. Minha coganda, Renata? Mano, a caguia, velho. Ah, eu acho que meu modo não é bonito, galera. Mano, o seu modo é muito feio, velho. Olha o seu modo, parece uma caveira com o olho de caralho de uma cor, velho. E tu é tudo branco com uma máscara de raposa. O que que tem a máscara de um buff? Caraca, é o tio do Lame, mano. Ah, você viu? Você viu? Eu sou o modo deus Lame. Ah, eu vou apanhar. E aí, então? Você vai querer fazer a batalha final com ou sem jutsu? Não, tipo assim. Vamos fazer com jutsu, mas eu não uso o Shibaku Tensei, que eu não sei se aguenta. Pode ser? Beleza, beleza. Ó, então você já tá pronto. Fala nisso, você nem falou qual é o seu modo. Fala aí qual é o seu modo. É o barião da jubi, pô. Uh, o barião da jubi. Deve ser forte, hein? Então tá bom. Quando você falar já, então. Vai, 3, 2, 1 e já. Vamos ver se eu acerto. Ai. Tá. Toma. Dá dano? Nossa. Muito dano? Hã? Eu te dou dano? Calma. Dá, dá, dá. Bastante, dá bastante. Dá bastante. Você tá roubando minha vida aqui. Eu não tô, mano. Eu tô com duzentos de vida. Ai. Nossa. Ai. É bateraço. Ai, é bateraço. Toma. Não, não, não. Calma aí. Dá, sai de mim. Que isso? Você tá... Poxa, tu quase me acabou comigo. Nossa, que dano. Calma aí. Ah, eu tô errando todos... Não. Que isso, mano? Juro, juro, juro. Por pouco. Teve um hit que você mineu que quebrou toda, toda a minha roupa do Deus Lámen, cara. Quanto de vida você tá? Mano, eu não sei. Você quer fazer mais uma luta? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Demorou. Vou recuperar meus modos aqui, então. E aí, meu mano? Voltou? Mano, tem uma proposta, velho. Agora é tudo nada. Ganhou, ganhou. Matou, ganhou. Tá bom. Vamos aí, então. Vamos lá, vai. Agora você conta, vai. 3, 2, 1. Valendo. Kirin. Nossa. Ali deu dano. Toma. E esse daí? Nossa, eu tô pegando fogo. Não consegui ver nada. Agora. Substituição. Cara. Tá fugindo. Eu não tô fugindo. Eu tô usando Shidori em você. Nossa. Deu dano, Shidori? Não. Não deu dano? Ai. E a forrada, tá dando dano? Aham. Nossa, vai. Tá quanto de vida aí? 100. Nossa. Eu também tô com 200. E você tá quanto? Não, 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 não. Ah! Ah! Boa, Cláudio. Nossa, que batalha, mano. Caraca. Eu fiquei com 170, mas foi por um ano. Eu acertei no finalzinho. Claro, você jogou muito. Mano, você tá jogando muito, Cláudio. Ah, cara. Eu perdi, mano. Mano, mas você tem que saber. Primeira vez que você jogou esse mod na sua vida, doido. Não, não. Você jogou muito. Parabéns, mano. Curtiu jogar com você, mano. Ó. Vou te dar um tapa. Caraca. Não, calma aí. Deixa eu reequipar o modo aqui. Deixa eu reequipar o modo aqui. Aí você fala quantos danos eu tiro. Tá, calma aí. Pode bater. Ah, eu fico intangível por alguns segundos, Cláudio. Mano, você dá muito. Você dá muito. Você dá muito. Quanto mais ou menos? Bate aí, só pra eu ver. Cara, você tira 30 por tapa. Dá um tapa em mim. Vamos ver. Você tira, acho que uns 20 e poucos por tapa. Cara, então, tipo, na força você tem mais. Só que eu devo ter alguma habilidade. Essa é de intangibilidade, você viu? Essa salvou demais, cara. Nossa, GG. Cláudio, atorou muito, mano. Agora vai embora, velho. É, nóis. Bom, galera. Esse foi o meu sobrevivendo 100 dias na Naruto Storm. Consegui fazer o combo mais forte de todos. Como vocês viram, foi muito útil esse Suzano de Indra. Suzano de Indra, modo da Kaguya. Fiquei praticamente invencível. Praticamente não. Fiquei invencível. E essa foi a nossa série de Naruto Storm.